Futebol no deserto. Na comemoração de um gol, o menino joga um xale branco com florais vermelhos para o alto. O xale percorre todos os estádios da Copa. Imagens da Copa. Maradona conduz a bola. Pelé comemora um gol. Dois jogadores levantam a taça da Copa do Mundo. As bandeiras de todas as seleções flutuam no céu. O xale envolve a taça da Copa do Mundo. Agora o menino e a menina estão num estádio torcendo. O xale sobe, forma o número oito. FIFA World Cup Qatar 2022. Torcedores nos arredores dos estádios. Começando mais uma semana de Copa do Mundo. Quatro jogos para você hoje. Imagens ao vivo do Aljanubi, estádio que recebe hoje Camarões e Sérvia. É o mesmo grupo do Brasil. Afinal, hoje tem a segunda rodada também da seleção brasileira que vai a campo enfrentando a Suíça. A gente vai falar muito sobre o Brasil hoje. No estúdio. Todo mundo na arquibancada. Clima de festa e clima de decisão também. Afinal, Sérvia e Camarões precisando vencer para continuar sonhando aí com a fase do mata-mata, com a segunda fase da Copa do Mundo. Estou aqui ao lado do Richardson, também do Zé Roberto, que vão analisar, comentar esse jogo para a gente. Muito bom dia, meninos. Richardson, começando contigo. Jogo bom, jogo decisivo. E já tem, inclusive, mudança, né? A gente já vai dar essa informação agora, porque o goleiro de Camarões foi suspenso, está fora do elenco por questões disciplinares. Então, o Onaná está fora e o Epacic vai no lugar dele. Bom dia, Renata. Bom dia, Zé. Bom dia a todos aí de casa. Tomara que isso não dificulte a vida de Camarões, né? Porque Camarões tem um jogo super importante hoje contra a Sérvia, já que perdeu o primeiro jogo para a Suíça. E a Sérvia perdeu para o Brasil. A imagem do goleiro, Richardson. Exatamente. Que isso não venha a surtir efeito, né? Nesse time de Camarões que chegou à Copa, que vai disputar mais uma Copa do Mundo. Porque, assim, tem que avaliar como isso vai tocar no grupo, né? Se de forma negativa ou de positiva. Porque tem aquela questão, será que ele estava sozinho? Será que não tinha mais gente? O que será que aconteceu? Tudo isso tem que ser apurado. Agora a gente só sabe que ele está suspenso fora da Copa do Mundo. E o mais importante é que quem entrar em campo faça o seu trabalho, independente se o Onaná vai estar ou não, porque é um jogo muito importante para Camarões, para pretensões, se ele quer ir para as oitavas de finais. É isso, né, Zé? Bom dia para você. Nesse momento, qualquer coisa extra-campo atrapalharia demais o Camarões, né? Bom dia, Renata. Bom dia, Rick. A todos de casa. Se tratando de Copa do Mundo, Copa do Mundo, as seleções têm que estar 100% focadas, né? Então, quando acontece alguma situação como essa, o importante é o treinador saber conduzir o grupo, né? Conduzir os jogadores para que eles possam se manter focado para o jogo. E uma pessoa muito importante que está sempre por lá é o Eto'o, né, gente? O Eto'o dispensa explicações, grande jogador, e ele é o presidente da Confederação Camaronesa de Futebol. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele está aí, ele aparecendo agora no vídeo, e ele faz questão de cumprimentar. Primeiro, o técnico que jogou com ele, o Rigobertson, é um grande zagueiro histórico da seleção de Camarões. Os dois se cumprimentam ali. E aí, gente, atleta por atleta, vai passando ali pelo Eto'o e cumprimentando. Pegando aquela energia, né, um pouquinho da qualidade do Eto'o também, um abraço. Além da energia, dizer que ele está junto, né? Porque talvez esse acontecimento pegue os atletas meio que desprevenido. Então ele fala assim, ó galera, aconteceu, é um caso isolado, estamos resolvendo esse caso, mas acima de tudo, eu estou com vocês. Nós estamos aqui, nós somos uma equipe, nós somos um conjunto, e esse jogo para a gente é muito importante. Então acho que esse abraço do Eto'o é muito importante nesse momento, Renata. Show, show de bola. É muito importante e tomara que não interfira, né, dentro de campo, porque Camarões perdeu o primeiro confronto para a Suíça por 1x0, e aí precisando vencer hoje, a Sérvia, a gente lembra, perdeu para a seleção brasileira por 2x0. Bora para o Aljanube, lá do lado de fora, o Marcelo Correia. Já está por lá e vai trazer mais informações para a gente, dizer como é que está o clima por aí, qual é a expectativa de todo mundo, tudo bem? Bom dia, boa tarde para você, Correia. Correia no telão. Oi, bom dia, Renata, para você, para o Zé Roberto, para o Richarlison, para todos que acompanham o Copa do Mundo aqui na TV Globo. Olha, Camarões e Sérvia, um jogo muito decisivo para as duas equipes. A gente sentiu um clima bem diferente em relação à estreia de Camarões, por exemplo, contra a Suíça do lado de fora aqui do estádio. Os torcedores de Camarões sempre muito animados, hoje um pouco mais preocupados, porque é um jogo de vida ou morte, e essa notícia da saída do Onaná, goleiro da Internacional de Milão, já jogou no Ajax, super importante no cenário mundial e para essa seleção, caiu como uma bomba para os camaroneses. O Davis Epassi vai ser o substituto dele, e é claro que isso mexe um pouco com a confiança dos camaroneses. Eu conversei com alguns torcedores que falaram sobre isso, mas, por outro lado, eles estão confiantes que o ataque de Camarões possa finalmente funcionar nessa Copa do Mundo, porque é um ataque que tem jogadores importantes em times importantes da Europa, ligas competitivas como a Liga Inglesa, o Mbomor joga no Brentford da Inglaterra, tem o Choupo Moutinho que joga no Bayern de Munique da Alemanha, e o Toko Ekambi que joga no Lyon da França. Pelo lado da Sérvia, a confiança está muito por parte do Dragan Pixi Stojkovic, treinador que disse o seguinte, agora ele tem vários jogadores no melhor de suas formas físicas, como o Mitrovic, que ele falou que estava meio mal no jogo contra o Brasil, mas o Vlaovic ainda não se recuperou 100%, então permanece no banco de reserva, Genata. Boa, Correge, muito obrigada aí pelas informações, vamos dar uma olhadinha então na agenda do dia, todos os jogos que a gente vai ter nessa segunda-feira são quatro e o mais esperado, claro, da seleção brasileira. Então a gente começa com Camarões e Sérvia, tem também Coreia do Sul e Uruguai, 15 para as 10 da manhã, a seleção brasileira entra em campo 1 da tarde, mas a transmissão aqui na Globo começa meio dia e meia, Brasil enfrentando a Suíça. E Portugal e Uruguai, grande jogo também nessa segunda-feira, fechando o dia 15 para as 4 da tarde, lembrando que essas são as últimas oito seleções que entram em campo para fechar essa segunda rodada. A partir de amanhã já tem terceira rodada aqui na Globo, jogos simultâneos e aí toda aquela emoção, toda aquela expectativa para o que vai rolar nessa Copa do Mundo, quais vão ser as equipes que vão se classificar para a fase do mata-mata. Hoje Camarões e Sérvia precisando vencer, principalmente Camarões, Camarões inclusive se perder, dá adeus à competição hoje. A Sérvia como tem confronto direto com a Suíça na próxima rodada, mesmo perdendo hoje, é claro que vai se complicar demais, mas ainda chega com um pouquinho de chance para a próxima rodada. Vamos dar uma olhadinha então na chegada do elenco de Camarões, sempre uma festa à parte, um espetáculo à parte. Em um corredor, os jogadores de Camarões dançam e cantam. Caminham para um lado e para o outro. Porque isso já é o que eles fazem em todo jogo, então parece que a saída do Onaná ali, os torcedores, como o Correio falou, estavam preocupados por essa questão, mas é uma imagem que tranquiliza a gente. Nessa hora não tem mais o que fazer também, Renata. Por mais que ali devem ter companheiros e são companheiros do Onaná, chega ali perto do vestiário, na boca do vestiário ali, você esquece tudo e você só se concentra para o seu objetivo, que é o jogo. Tem que virar a página, né, Sr. Roberto? Tem que virar a página. E esse canto faz parte da cultura, né, africana. O Brasil, quando chega nos jogos, hoje vem mais com a caixinha, mas... É o pagode. É o pagode. Vamos dar uma olhadinha então na classificação para a gente entender como é que está esse grupo. Vamos lá. O Brasil venceu, tem três pontos, a Suíça também tem três. Então ficam ali na primeira e na segunda posição. E aí a diferença é de gols, Camarões e Sérvia que estão zerados, Camarões na terceira posição e Sérvia na quarta posição. Está aí a classificação então do Grupo G. Vamos falar com o Felipe Andreoli, que vai trazer informações agora da Seleção Brasileira que entra em campo hoje. A dúvida, quem vai jogar no lugar do Neymar, quem vai jogar no lugar do Danilo. E aí, Andreoli, tem alguma novidade para a gente? Eu vou ver o Andreoli pelo telão. Salve, salve, Renata, meu parceiro Richarlison, Zé Roberto. Estamos aqui na porta do hotel da Seleção Brasileira. Vocês sabem, a gente está seis horas à frente, então sete da manhã aí vai começar o jogo. Uma da tarde, a rapaziada desce para almoçar. Eu sei que no refeitório tem televisão, então certamente eles vão ficar de olho nesse jogo. É jogo do Grupo do Brasil, todo interesse para os jogadores brasileiros. Na sequência, eles sobem, dá aquela descansadinha. Por volta de três, três e vinte, tem a pré-eleção do Tite. Outra coisa que o Tite mudou no estilo dele de comandar é isso, pré-eleções mais curtas. Ele quer foco total da rapaziada, todo mundo prestando atenção no que ele fala, o que ele precisa mandar. Ele manda depois por mensagem para os jogadores. E aí sim, duas horas antes do jogo, cinco da tarde aqui, onze aí do Brasil. Aí o ônibus do Brasil sai rumo ao segundo jogo, estádio 974 Brasil e Suíça. E claro, a gente está coladinho acompanhando tudo por aqui. Tá legal, Renata? Valeu, Andreoli. Muito obrigada pelas informações. Vocês viram o cronômetro, né? Que a gente está na contagem regressiva para esse jogo. Faltando aí um pouquinho mais de seis horas para a bola rolar para Brasil e Suíça. Tivemos as informações da seleção brasileira. Vamos saber agora as informações da seleção da Suíça. Bassan chegando aqui com a gente também. Bom dia, boa tarde para você, Bassan. Bassan no telão. Bom dia para vocês aí, Renata, Richalisson, Zé Roberto. A Suíça num lugar muito tranquilo, muito discreto, como eles costumam ser. Não é um hotel aqui na região de Lusail. E a situação da seleção também é muito tranquila. Sem desfalques no time titular. A única preocupação é na zaga. Os dois zagueiros levaram o cartão amarelo no primeiro jogo. O Akanji e o Elvede. Pode ser que o Char substitua algum deles para poupá-los para a terceira partida contra a Sérvia, que pode ser decisivo. O clima está tão tranquilo que agora há pouco o Akanji passou aqui pela frente do hotel, passeando um pouquinho pelo jardim, curtindo um pouco a brisa fresquinha que está soprando nessa região de Doha. Com você, Renata. Sensacional. Valeu. Obrigada aí pelas informações. E ó, Carol Barcelos já está lá no estádio 974. É para lá que a gente vai agora. Fala aí, Carol. Tudo bom? Oi, Renata. Bom dia para você e para todo mundo no Brasil. Encontro Brasil Suíça vai acontecer aqui, 974. Nome diferente, né, gente? O visual do estádio também chama a atenção. São 974 containers e o número é o seguinte. Para discar para o Catar, quando você liga para cá, tem que discar 974. Renata, você mandou uma pergunta para o Andreoli, né? Então, estou confirmando aqui na escalação. O Brasil deve ter Fred no lugar de Neymar e Éder Militão, improvisado na lateral direita, substituindo o Danilo. Bom jogo aí para vocês. O Andreoli já falou que está todo mundo ligado de lá e a gente vai estar ligado aqui também, viu? É isso! Valeu, Carol! Vamos para o jogo, então! Camarões e Sérvia a partir de agora, aqui na Globo. Animação de dois jogadores. Diaria. Camarões e Sérvia. Enorme réplica da Copa do Mundo, da Taça da Copa do Mundo no centro do campo. Tio Clima, começar essa segunda-feira, essa semana com muito futebol, muita Copa do Mundo, nono dia de Copa e hoje o último dia da segunda rodada. Então, as últimas oito seleções entrando em campo aí para fazer o compromisso da segunda rodada. A partir de amanhã já começa a última rodada da fase de grupo. Puxou para o motim, um dos destaques, como a gente falou na nossa transmissão, na abertura. Está faltando gol de Camarões, que ainda não colocou a bola no fundo da rede. Ainda não fez gol nessa competição, né? A gente lembra que perdeu para a Suíça por 1 a 0 na estreia. E Camarões, se perder hoje, está fora da competição. A gente vai vendo aí os atletas perfilados. Já, já a bola rola e você confere tudo com a gente aqui na Globo. A notícia boa hoje para a seleção da Sérvia é a volta do Kostic. Os jogadores entram em campo. Cada jogador está de mãos dadas com uma criança. O jogador muito importante, que hoje começa como titular, um dos mais perigosos ofensivamente. Joga pelo lado esquerdo, olha ele passando aí com a camisa 17. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ele durante a bola rolando. Vamos acompanhar então a cerimônia de abertura. Os jogadores ficam lado a lado diante de letreiro FIFA World Cup Qatar 2022. Do lado esquerdo, bandeira dos Camarões. No centro de campo, uma bandeira redonda com o desenho do estádio. Do lado direito, a bandeira da Sérvia. Bandeiras também da FIFA e Save the Planet. A gente acompanha agora os hinos nacionais de Camarões e Sérvia. Começando pelo hino de Camarões. Vista do alto do estádio. Os jogadores de Camarões abraçados lado a lado. Eles usam um agasalho branco com detalhes em verde, vermelho e amarelo, calção vermelho e meião também vermelho. A bandeira de Camarões tem três listras verticais. Verde, vermelho e amarela. Ao centro, uma bandeira... Uma estrela, perdão, amarela. Do banco de reservas, a comissão técnica também, lado a lado. Na arquibancada, um senhor sem camisa, com o corpo pintado nas cores da bandeira, canta. Camarões que ficou fora da Copa de 2018, voltando nessa Copa de 2022 e buscando hoje vencer a primeira vitória na Copa do Qatar. Os jogadores de Camarões são todos negros. Os jogadores de Camarões... Tchau, tchau. 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 De goleiro pra goleiro, voltou com o Epass. Estou ao lado do Richardson, também do Zé Roberto, que vão analisar, trazer comentários, opinião durante a bola rolando. Você está vendo aí o Epass? Está chegando agora, capítulo número 16, o goleiro? O Onaná está fora da Copa do Mundo, hein, gente? Horas antes da bola rolar, saiu a notícia que por conta de problemas disciplinares, o goleiro titular da seleção de Camarões está fora da Copa do Mundo. Então o Epass assumindo aí a titularidade. Bola longa lá na frente, o desvio de cabeça do Nho. Novo aqui o coelho na esquerda, forte demais, arremesso lateral que favorece a seleção da Sérvia. Já passou aquele nervosismo de estreia, mas agora tem o nervosismo da obrigação, né, que é de vencer nessa segunda rodada pra continuar sozinha. O técnico de Camarões está de Blazer e Boné. Bola na direita, ficou reclamando de falta. Ali o Tadic. E Charlson, bom dia, bola rolando, começou o jogo. Bom dia, Renata. A obrigação de vencer, e por isso que a gente vê as duas equipes jogando numa pressão, né, tanto a Sérvia quanto o Camarões, não deixando nenhum nenhum outro time com saída de bola mais fácil, está apertando, está subindo as linhas por causa dessa importância. Sabe-se, quem não vencer a partida de hoje praticamente está fora da Copa do Mundo. Por isso essas marcações um pouco mais forte, com mais ênfase, inundando espaço, e acima de tudo os dois times muito ofensivos nesse comecinho de jogo. Vamos ver como isso vai se desenvolver. O comportamento é bom observar pra ver como as duas seleções vão continuar fazendo esse jogo. Recou para o goleiro. Camarões roubam a bola. Lançamento forte, sobra para o goleiro. Camarões abriu ali os braços. Gostit que fez grandes temporadas pelo Eintracht Frankfurt no futebol alemão, e hoje está na Juventus. Abrindo lá na direita com o Imbelmo. Encara a marcação do Pakmovic, o toquinho no meio, bola errada, tranquilidade do Maximovic, e começar o jogo para o time da Sérvia. Está falando do goleiro que tem um irmão, é o Vânia Milinkovic-Savic, que é o goleiro camisa número 23, e o Sergei Milinkovic-Savic é o camisa número 20, o meia que atua lá na frente. Nem mais a Sérvia buscando o primeiro ataque. Zivikovic. O toque no meio para o Sergei Milinkovic, bola aberta na direita para o Tadic. Encarou a marcação, colocou a bola no meio, vai pintar o levantamento do Maximovic pelo alto toquinho de cabeça. Após cruzamento da direita, o jogador da Sérvia cabeceia por cima do gol. Muito perigosa, média de altura, 1,87m, é a seleção mais alta da Copa do Mundo. E vai usar e abusar dessa jogada, né? Trazer para o lado lateralmente e, consequentemente, fazer esse cruzamento para tentar achar o Mitrovic, que é esse centroavante de área que fica ele centralizado esperando para fazer isso. Um cabeceio, uma jogada com mais ênfase, principalmente porque é a jogada forte da Sérvia. Você viu? Lá na arquibancada, tem torcedor com a camisa da seleção brasileira. É, esse aí é o grupo do Brasil, o grupo G, e hoje a bola rola uma da tarde para Brasil e Suíça. O Mano chegou um pouquinho antes, meio dia e meia, para trazer todas as emoções da segunda rodada, do segundo desafio do Brasil na Copa do Mundo. Chegando aí os sete minutinhos do primeiro tempo, pressão ali do Anguissá, tentando recuperar a posse de bola. O Mano e a Minicovic, Sábit. A bola vai sobrando aqui do lado direito e vai saindo. Ó, para não ter que ficar falando o nome todo dos dois atletas durante a bola rolando, olha aí. Que lindas! Torcedoras de camarões na arquibancada. Elas usam perucas coloridas nas cores da bandeira de camarões. A família dos Minicovic sabe que estão em campo? Nasceram na Espanha, são filhos de um bórdio e de uma Sérvia, e jogam em clubes importantes da Itália. O Serguei atua pela Lazio, jogou, olha ele aí, jogou a Copa de 2018, tem um metro e noventa e cinco. E o Vânia, que é o goleiro, tem dois metros e dois, joga no Torino. Um tem vinte e sete anos, o outro tem vinte e cinco, que é a primeira vez que os dois irmãos estão jogando uma Copa juntos. Imagina, né? A felicidade da família nesse momento. Chegando aos oito minutos, primeiro tempo, zero camarões, zero também para a Sérvia. Tuquecambi, trabalha ali pelo meio, abre na direita. Já dá um passe mais à frente, o Polinsfajn. Em Belmo, Polinsfajn. Ongla, bola longa na direita, buscando o Em Belmo. Tranquilidade do goleiro para fazer a defesa. Zé Roberto, começou o jogo, bom dia. Bom dia, Renata. Interessante esse início de jogo, a questão comportamental da seleção de camarões. Seleção de camarões pressiona, se percebe que sobe as linhas ali, o setor ofensivo, e já está bem compacta. Vai dificultar a posse de bola da Serva, que é um time muito técnico. Camarões iniciou bem também. Serva ataca pela esquerda. No jogo de hoje. Olha o cruzamento lá para dentro da grande área, forte demais. A bola não sai, acompanha aqui o Zivikovic. Marcação em cima dele, tentou o drible, conseguiu o cruzamento lá para dentro. Tentativa de cabeça do Mitrovic. A zaga corta. Belenkovic. Belenkovic. Bola longa, tenta colocá-la na esquerda. Chega primeiro o Colin Spey para atirar dali de cabeça. Serguei Belenkovic. Savic. Maximovic. Serve a troca-passes, tentando avançar, chegar próximo do gol. Tenta agora pelo lado esquerdo com o Kostić. Cruzamento. Por baixo ali. O Kostić é esse cara que vai avançar pelo lado esquerdo, vai buscar esses cruzamentos. Tocquecambi. A dividida, a disputa por baixo. Quem foi o último a tocar nela? Foi o Belenkovic. Então é arremesso lateral para Camarões. Último confronto direto entre essas duas equipes. A Sérvia venceu o Camarões por 4 a 3. Foi um amistoso que aconteceu em 2010. Esse lateral está cobrado ali. Alinhou. Tentou aqui pelo lado direito. Zivikovic vai avançando. Tem duas opções no meio. Se aproxima o Mitrovic. A bola é para ele. Recebeu na entrada da grande área. Linda tabelinha. Mitrovic vai pintar o cruzamento. Deixou o marcador no chão com tranquilidade. Na trave. Ele corta para a esquerda. O jogador de Camarões fica no chão. E bate de pé esquerdo na trave. Pela ponta esquerda. Chuta de pé esquerdo. E isola. Novamente o lance. A Sérvia ataca pela direita. Faz tabelinha. Ele finge que vai cruzar. Corta para dentro. Bate de pé esquerdo de curva. Cruzado. E a bola bate na trave. Na câmera lenta. Para você acompanhar a trajetória da bola. A bola vista por trás. Olha isso. Tirou com o olho ali o Epa. Olha o torcedor. Não acredita. Quase, quase. O primeiro gol do jogo. Richarlison. E apesar de ele ser alto. Ele tem essa mobilidade. Você vê que ele faz o corte. Porque ele não tem a oportunidade de ver um jogador. Companheiro seu ali. Desmarcado na grande área. Ele opta por esse corte. E faz bem o corte. E uma finalização também com qualidade. Então não é um só. Não é um jogador só para a bola aérea. É um jogador que também tem mobilidade para fazer outro tipo de jogada. Como essa que ele acabou de fazer. As duas equipes precisando vencer hoje para continuar sonhando com a fase do mata-mata. Brasil e Suíça pontuaram. Venceram na primeira rodada. Estão nas primeiras e segundas colocações. E agora falta. Em cima do Ongla tem falta. Perdeu até a chuteira né. Falta a favor de Camarões. Camarões que tem o seu melhor resultado. Melhor desempenho em Copas do Mundo em 1990. Aquela ocasião chegou até as quartas de final. Mas depois caiu para a Alemanha. Para a Inglaterra. Desculpa. E olha de novo aí para você a falta em cima do Ongla. O jogador da Sérvia pisa no pé do jogador de Camarões. Uma da tarde lá no Catar. Vocês imaginam o calor né. Mais de 30 graus no Catar. No chão o jogador tira a chuteira e a meia. Mostra para o árbitro. E tem uma curiosidade legal em relação aos números. Saber também do Richardson e do Zé Roberto. Porque jogar uma da tarde não é fácil não né meninos. E aí desses jogos que aconteceram às 7 da manhã. Que a gente estava aqui sempre né. Acompanhando aí. Trazendo nas suas manhãs da Globo muito futebol. No primeiro tempo desses jogos das 7 da manhã. Só saíram dois gols. E aí. Difícil jogar nesse horário hein. Nesse horário e nesse calor. Nesse horário e nesse calor. Os jogadores vão precisar. Não que eles vão se poupar. Mas jogar com inteligência né. A gente sabe que o calor atrapalha muito no rendimento. Por isso vai ser importante eles dosarem né. Dosarem claro na parte ofensiva, defensiva. Mas tem o banco de reserva, as trocas. Então o treinador. Tanto da De Camarões. Quanto da Sérvia vão usar. As opções que eles tem no banco de reserva. Para colocar jogadores mais frescos né. Na partida que com certeza segundo tempo. Muitos jogadores vão sentir aí. A temperatura. E Charlson gostava de jogar nesse horário? Duvido hein. Não. Não na verdade assim. O Zé foi cirúrgico né. No comentário dele. Na questão assim. É muito desgastante né. A gente já se desgasta. Por normal de jogar né. Porque a intensidade ela é alta. Principalmente no futebol de hoje. Mas uma hora da tarde. O sol tá lá né. Tá em cima assim né. Então você tem que ter um pouco mais de sabedoria. Para cortar caminho. Para diminuir uma velocidade. Para minimizar as vezes um pique. Que você não vai dar. Porque você vai dar errado. Enfim. Não é legal não Renato. Eu usava o sal. Me ajudava muito isso. Ah não ficou isso na outra transmissão né. Por conta de câimbra né. Agora eu não sei o que o Cristiano usou. Não sei o que o Cristiano Ronaldo usou. Quando ele tirou. Dentro do colção dele. Tá todo mundo curioso né. Pra saber o que foi aquele biscoito né. 14 minutos. Quase 15 de bola rolando. Zero camarões. Zero Sérvia. É o grupo do Brasil. Hoje tem o Brasil e Suíça. Avança pela esquerda. Tenta lançamento. E a Sérvia recupera a bola. Ficou reclamando de falta ali o toquecambi. Agora sim a arbitragem tá parando. Volta pra Camarões. Comentando aqui. O Richardson tava perguntando sobre parada pra hidratação. Tem isso em Copa do Mundo Salve? Tem sim Renata. Aqui no Brasil teve várias paradas. Começou. E no regulamento dessa Copa tem lá a previsão. Parada pra hidratação é permitido. De acordo com o calor. A solicitação dos jogadores. Lógico. Os estádios climatizados talvez estão utilizando isso. Mas tem previsão no regulamento. Agora Renata. Olha mais uma vez. É lógico que é bom a FIFA repor o tempo perdido. Mas você vê que não tem solução pra resolver o problema. Pra ser mais rápido quando o jogo para. Boa. Bem observado. Quinze minutinhos de bola rolando. Tô ao lado do Richardson. Do Zé Roberto e do Salve. Olha a bola lá pra dentro. Tentou de perna esquerda. Ela vai viajando por cima do gol. Apenas tiro de meta. Pra equipe da Sérvia. Camarões e Sérvia que nunca se enfrentaram em Copas do Mundo. Seu primeiro encontro entre essas duas seleções na competição. De novo pra você aí a finalização. O nosso tiro de meta da seleção da Sérvia. Quinze minutos. Zero a zero. Fez algumas mudanças em relação ao primeiro jogo. O Budelli não começa como titular. O Leda Novich com a entrada, com o retorno do Kostić também. Que foi titular. É outra troca. Sérvia que perdeu pro Brasil. Na estreia por 2 a 0. Quem fala mais com o Richardson e com o Zé Roberto também. Sobre esse primeiro confronto Brasil e Sérvia. Bola aqui do lado esquerdo. Tirou dali o perigo. Pressionou. A ativa do Kostić. Teve o desvio. É arremesso lateral pra Sérvia. Isso lá atrás do cobrado. Tadich. Girou. Colocou no meio pro Mitrovic. O bate e o rebate. Mitrovic pra fora. Chuta da entrada da pequena área. De pé direito sozinho. E a bola sai à direita do goleiro. Essa eu vou ter que ver de novo. Não é possível. A bola rebateu ali. Os jogadores de Camarões acabaram se enrolando. E aí o Mitrovic perdeu a cara do goleiro. Novamente o lance. Lateral pela ponta esquerda pra Sérvia. Vai na linha de fundo. Cruza. O jogador de Camarões chuta na cabeça do próprio companheiro. E a bola sobra pro jogador da Sérvia. Na entrada da pequena área. E ele chuta de pé direito pra fora. Renata, esse tipo de gol ele não costuma perder não, hein? Impressionante, hein? Que salve o lance legal. A bola saiu lá na linha de fundo. Deu pra ver? Muito difícil ali a imagem. Se sair esse gol, tecnologia fica procurando a saída. E ia precisar de câmera pra mostrar mais claramente. Tem que ter qualquer contato com a linha. Mesmo que seja pelo ar, né, Renata? Me pareceu que o pé, sim, estava fora. Mas a bola ainda tinha o último contato com a linha. Pensativa, andando de um lado pro outro ali. O Stoicovich. Deve estar pensando. Não é possível que ele perdeu esse gol. Achou pro Motinho. Vai carregando, leva pro meio. Abre na direita. Collins, vai. Pode pintar o cruzamento. Em Belmo. Collins, vai. Abriu de novo na direita. Em Belmo. Olhou lá pra dentro da grande área. Cruzamento, perna esquerda. A bola vai passando por todo mundo. Saindo pela linha de fundo. As duas novidades da seleção de Camarões em Belmo. Camisa número 20. Um das boas novidades pra essa Copa do Mundo do Catar. De novo pra você. A bola foi passando ali por todo mundo. Cruzamento da direita. O jogador corta pra dentro. E cruza de pé esquerdo. Forte. A bola cruza toda a extensão da área e sai. Escuta pelo meio de cabeça. Ficou reclamando ali de falta o Mitrovic. Anguissá. Camarões. Que começa pela linha de zaga em Kulu. E Anguissá volta ali, ó. Anguissá não. Casteleto. Anguissá volta também, né? Na linha de zaga pra ajudar essa saída. Bola longa na direita. Buscando o ataque. Deu uma ajeitadinha de cabeça. Pé direito na bola. Defesaça! Pela ponta direita, ele chuta de pé direito. Forte em cima do goleiro. Eu não sei se a opção melhor do Koundé era de chutar direto pro gol mesmo. Porque tinham opções chegando ali na entrada da grande área. De novo pra hoje vai ser o lance. A bola quicando na frente do jogador de Camarões. E ele chuta de pé direito. E aí chutou forte de pé na direita. A bola foi saindo pela linha de fundo. É esse canteio pra Camarões. Tem bola pra área. Vamos chegando aos 20 minutos. As duas equipes precisando vencer hoje na segunda rodada. Perderam nas estreias tanto o Sérvia quanto o Camarões. O Mitrovic tá reclamando lá com o árbitro. Opa! Ficou satisfeito não, hein? Tá chateado o Mitrovic. Autoriza o árbitro. Descanteio cobrado curtinho. Collins, Fico, de pé direito, rasteirinho. Ela bate na marcação. Koundé chegou com fome hoje, hein? Fome de gol. Já é a segunda finalização dele no jogo. O Zé... Falta pra Sérvia no campo de defesa. Jogou no lance anterior a esse aí, porque tinha algumas opções chegando ali no meio. Foi certo assim, Renata. Porque ele, quando ganha na dividida, ele se projeta, né? Pra frente. E ele tomou a melhor decisão por conta do quico da bola, né? Quando a bola quica, ele quer pegar o goleiro fora da jogada na questão de tentar ir pra frente o goleiro. Pra... não pra pressioná-lo, né? Mas pra tirar um pouco a visão dele do gol. E quando ele finaliza, ele pega bem na bola e o goleiro faz uma grande defesa. Comentários, análise, Zé Roberto, Richardson. Salvo, Spino, ela tá de olho na nossa central da Pito. Avança, Sérvia tenta acelerar o jogo agora. Ataca pela direita. No lado direito, Zivikovic. Marcação do Nhotolo, Boalão lá na frente. Se esticou todo o Maximovic pra tentar alcançar a bola. O Inculo chegou ali pra acabar com a brincadeira. De novo pra você, ó. Na velocidade, o ataque da Sérvia. Zivikovic pelo lado direito. Toquinho na frente. Chegava por ali. Bom passe pro Maximovic. É uma coisa errada com o equipamento ali da arbitragem. Tá sendo auxiliado ali? O que que aconteceu ali? Salve, ô. Sistema de comunicação. Olha lá, possivelmente ele tá trocando ou bateria ou trocando algum equipamento pra funcionar bem. Sistema de comunicação com o árbitro de vídeo tem que funcionar. Importante destacar, Renata. Existe a central do árbitro de vídeo, que é fora do estádio. E mesmo assim a FIFA escala. Um árbitro de vídeo reserva também, que fica no estádio. Se dá algum problema lá na central, coloca pra funcionar rapidinho aí no próprio estádio. É plano A e plano B. Ó o torcedor! As torcidas dos dois lados. É uma vez que serve com apoio dos seus torcedores em campo. Ó o Mitrovic, porque ele tá reclamando ali com a arbitragem, não é brincadeira não, hein? Vamos chegando aos 22 minutos do primeiro tempo. Zero a zero, tudo igual no Aljanubi. Os jogadores se empurram dentro da área. Cada um pega um. É tipo isso. E o árbitro conversa com eles. Já autorizou o árbitro. Vem com a área. Canteio pela direita. Cobrada pelo Tadis, segundo a Travis. Na mão do goleiro. Epa-se pra fazer a defesa. Inculo. Tolo. Volta com o Inculo. Preferiu a bola longa. O Anguissá chegava por ali. Chocou pro Motinho de cabeça pro Tokoekambi. Marcação da Sérvia. Tenta tirar dali o perigo. Zivikovic. Sergei ficou no chão. A falta em cima dele. Tô sentindo também o Anguissá. É falta a favor da Sérvia. Os jogadores de Camarões reclamam. Renata. A gente percebe que a Sérvia, quando defende, rouba a bola e é derrubado pelo jogador da Sérvia. O jogador já muito bem montado, né? Porque quando retoma a bola, tem o Sigrovic aqui, o número 14, que cai no setor direito, junto com o Todic, que são jogadores que jogam o pé contrário. E na última finalização ali, no último setor ali ofensivo da Sérvia, você percebe que o Máximovic, o número 6, ele entra na área, ele pisa na área, ele é um dos volantes. A Camarões precisa tomar cuidado com essa infiltração desses jogadores do meio campo da Sérvia, pra que não cheguem sozinho na área pra finalizar nesse momento ofensivo da Sérvia. Cartão amarelo pro Inculo, camisa número 3, rolou uma cotovelada ali no rosto do Milenkovic, é isso, Sálvia? Novamente o lance. O jogador de Camarões protege a bola, o jogador da Sérvia tenta dar a volta, e o jogador de Camarões abre os braços acertando o rosto do jogador da Sérvia. Se tivesse ultrapassado, o arco pode só cuidar da parte disciplinar, mostrar o cartão, mas falta aí cartão bem aplicado. É, só corrigindo, foi no Zivikovic, eu falei Milenkovic, mas foi no Zivikovic, camisa número 14. Tem falta pra Sérvia, por enquanto, 0x0, tudo igual, vamos chegando aos 25 minutos, esse que é o grupo do Brasil, o grupo G, abrindo os trabalhos nessa segunda-feira, Camarões e Sérvia, meio-dia e meia, Galvão Bueno vem chegando com Ana Thaís Matos, Maestro Júnior, Hop Júnior, com Brasil e Suíça. Já autorizou o atro, Tadic, lá pra dentro da grande área, a bola viaja, vai passando por todo mundo, sai lá pelo outro lado, tranquilidade, arremesso lateral. Meninos, vamos falar de Brasil e Sérvia, porque o Brasil venceu a Sérvia por 2x0, e a Sérvia teve muitas dificuldades, principalmente no segundo tempo, né? Aí não sei se foi a fragilidade da Sérvia, a superioridade da seleção brasileira, o que vocês acharam? Na minha opinião, o Brasil fez um primeiro tempo bem estudado, bem amarrado com esse time da Sérvia, que é bom time, tem jogadores tecnicamente com muita qualidade. Lateral pra Sérvia, pela ponta esquerda. Porque atacou defendendo, o que é atacar defendendo pra quem tá em casa? Atacou e quando perdi a bola, já tava próximo um do outro pra recuperar a bola de novo, e a Sérvia teve dificuldade com isso. Olha o Costit, tentou a tabelinha ali com o Serguei, tentou o passe, afasta o perigo a marcação, Camarões tenta ficar com ela. Meu nome, pelo grito, doeu, hein? Jogador de Camarões caído. Tá reclamando ali com a arbitragem, que agora para. Quer completar, Rick? Vou completar. Porque quando você diminui o espaço do time que gosta de jogar, gosta de ficar com a bola, como é o da Sérvia, você acaba atrapalhando o planejamento que o time tem. Então o Brasil fez isso. E outra coisa que foi importante pro Brasil, movimentações diferentes, né? Sai de dentro pra fora, o ponta abre, às vezes ele fecha, o atacante centralizado, ele vem buscar a bola abrindo espaço pros outros. O Brasil foi muito bem no segundo tempo. Os números de Sérvia e Brasil, a Seleção Brasileira foi muito superior, né? O Richardson tava definindo aqui bem. E finalizou muito mais vezes. A Sérvia, inclusive, finalizou apenas cinco vezes no jogo, só que nenhuma dessas finalizações foi na direção do gol. Quer falar também sobre isso, Zé? As dificuldades que a Sérvia teve contra a Seleção Brasileira e possivelmente o que vai precisar melhorar pra hoje, né? Daqui a pouquinho o Zé fala que a Sérvia vem chegando pelo lado direito. Abriu com o Tadit. Tem duas opções no meio. Vai pintar um chute pra direita. Ela vai passando pelo Mitrovic. O Kostin está lá do lado esquerdo. Colocou o passe. Pavlovic levou no fundo. Ficou no chão dentro da área. Tiro de meta. Renata, o Richardson foi cirúrgico, né? No comentário dele. A Seleção Brasileira melhorou muito no segundo tempo quando entendeu que a defesa da Sérvia não podia construir essa jogada. Então, quando no pós-perda ganha a bola, cria bastante possibilidades, né? Com a saída do Neymar, por conta da lesão e a entrada do jogador que a gente ainda não sabe, vai precisar ter essa movimentação pra abrir espaço entre linhas. Porque vai encontrar uma Suíça também retrancada e vai querer jogar no contra-ataque. Comentários, análise Zé Roberto, Richardson. Vamos chegando aos 28 minutos. Primeiro tempo, zero camarões, zero pra Sérvia. Quer falar, Sábio? Quero falar que a Sérvia bateu, né? No jogo contra o Brasil. Foram três cartões amarelos pro time Sérvio. E agora a gente viu um lance ali do Mitrovic. Pra mim, falta. Não era pra cartão, não atingiu o rosto, mas falta na origem que o Aco não marcou. O jogo tá quente pro lado dos Emirados Árabes, Renata. É que tá aqui no trabalho já, desde o minuto inicial, porque é jogo decisivo, jogo muito importante. Lembrando que esse é o Grupo G, o mesmo grupo da seleção brasileira. E camarões e Sérvia perderam pra Suíça e Brasil na estreia lá na primeira rodada. Então precisam muito vencer hoje pra continuar sonhando com o mata-mata. Tem esse canteio. Olha o Toquecambi lá dentro da área. Mais um movimento. Descanteio pela esquerda. Desvio de cabeça. E o jogador de camarões escora de pé direito junto ao segundo pau. Jogadores de reserva de camarão. Camarões invadem o campo e comemoram junto com os jogadores. 28 minutos. Primeiro tempo. Depois de uma bobeira, hein? Porque esse escanteio foi um presente pra seleção de camarões. O zagueiro, camisa número 21, tava no lugar certo. Na hora certa, só pra empurrar, só pra dar aquele tapinha na bola lá pro fundo da rede. Ele aponta pro céu. Abrindo o placar, fazendo 1 a 0 pra cima da seleção. Novamente o gol. Escanteio pela esquerda. Desvio de cabeça na linha da pequena área. E o jogador sozinho no segundo pau escora de pé direito. 1 a 0, Richardson. Renata, eu ia falar sobre essa mudança de postura desse time de camarões nesse jogo. Porque a gente fez o primeiro jogo, eu e você fizemos, contra a Suíça. E camarões não teve um jogo propositivo. Camarões teve dificuldade em evoluir, de propor o jogo, de ter velocidade em transições. E hoje é diferente. Apesar de quando joga ofensivamente, deixa espaço ali no meio campo, precisa se reorganizar pra não tomar contra-ataque da Sérvia. Tem feito um jogo mais ofensivo hoje. E tá sendo presenteado com esse gol por isso. Porque a camarões veio pra jogar. A camarões não ficou lá atrás, se defendendo do bom time da Sérvia. E esse gol de escanteio, até engraçado a gente falar, né? A Sérvia tomando um gol de bola parada, né? Pela altura dos jogadores da Sérvia. Mas quem desviou no primeiro pau e muito bem desviado foi o Choco Moutinho. E aí no segundo pau, Castellani acreditou na jogada e fez o gol ali sozinho. Porque a defesa da Sérvia vacilou tanto no primeiro pau, quanto nessa bola do segundo, Renato. Um camarões zero, Sérvia Casteleto, camisa número 21. Tá aí no detalhe pra você. O zagueiro de 27 anos. E depois eu quero falar um negócio, Renato. Se você quiser, Richard, daqui a pouquinho. A Sérvia recupera e já tenta no contra-ataque. Foi o primeiro gol de camarões na Copa do Mundo. É, do Castelleto. E gol muito importante, hein? Gol muito importante pra camarões. A Sérvia avança pela esquerda. Olha, a Sérvia tentando responder com o Pavlovich. Tem lá dentro o tábio. Cruzamento rasteiro. O jogador de camarões corta. Collins vai na sobra. Tentou o drible. Cosnich recuperou. Levou no fundo. Cruzamento lá pra dentro da grande área. Então não tá valendo mais nada. O jogador de camarões caído. A arbitragem tá marcando a irregularidade. O empurro. Os jogadores da Sérvia reclamam com o árbitro. O empurro não. Esse é só o empurro. Camisa número 3. O empurro é o 25. Tá sentindo ali o camisa número 3 do zagueiro da seleção de camarões. Salve, Espínola. É um pisão. Marcou falta de ataque. Quando o jogador Sérvia foi pro ataque, realmente... Novamente o lance. Ele nesse momento, na hora do passe, ele vai querer atingir a bola e atinge pelo pé. E aí o jogador camarones fica no chão. E aí o arco corretamente para o jogo. Tá ali o salve. A gente viu ali no replay. A última vitória de camarões em Copas do Mundo, gente, faz 20 anos. Muito tempo. Oito jogos. O Bassog recebeu o cartão amarelo. Tá ali no banco de reservas. Lembrando lá em 2002, camarões venceu a Arábia Saudita. Gol de quem? Gol do Eto'o. Foi o último cara aí a garantir a vitória de camarões em Copas do Mundo. Tem muita bola ainda pra rolar, né? Mas a informação a gente sempre traz pra você. Disputa pelo meio. Fica com o Zivikovic. Zivikovic atravessa o campo, tem a opção do tightest aberto aqui na direita. A Sérvia responde imediatamente, busca o gol do empate. Cruzou lá pra dentro da grande área, sai o goleiro pra fazer a defesa em dois tempos. Zé, 1x0 pra camarões. 1x0 pra camarões. Um time seguro, um time que a gente começa a perceber que busca muito a ligação direta, né? Um time de poucas soluções criativas que depende de um jogo mais aberto. Esse jogo mais aberto precisa usar esses jogadores com você, Renato. Anguissá recuperou, colocou pro Toko Ekambi. Camarão Zé ataca pela esquerda. Já olha lá pra dentro da grande área, tem um choque motim como opção. Tolo passou aqui na esquerda. Anguissá, Toko Ekambi, com D. De novo com o Toko Ekambi. Ele é perigoso, veloz. Abriu lá na direita com o Imbelmo. Olhou lá pra dentro. Na jogada individual, no drible. Abriu na direita. O jogador da Sérvia dá um carrinho e joga a bola pela lateral. É usar esses jogadores de beirada, né? Você viu a aproximação aí do lateral, que chegou já na frente. Não rifar muito a bola, mas reter. Reter essa bola no pé e achar as melhores opções ofensivas com esses jogadores que são rápidos, que jogam na beirada do campo. Comentários, análises, Zé Roberto Richardson. A gente tá vendo, ó. O último lance chegando por baixo, o Sergei Milinkovic Savic. Pra fazer o corte, o Collins Fahe. Saltando ali pra... E acabou sentindo, né? Leva a mão ali, o pé direito agora tá sentindo. Ô Rick, você tava comentando, né? Legal a gente falar do momento da união ali dos atletas na comemoração. Até porque teve toda essa questão extra-campo, né? Do Onaná fora, que foi retirado aí. Não joga mais essa Copa do Mundo por problemas disciplinares. O goleiro da Inter de Milão. Aí primeiro nós estamos vendo o lance do gol, olha lá. Não foi nem o Choupo, foi o outro zagueiro que fez o desvio no primeiro pau. Isso. Mas que legal, né? Que tá todo mundo junto, né? Porque a gente vê na hora do gol, que eu acho que é até proibido, depois o Salve pode até falar. Caramba, todo mundo saiu do banco de reserva e veio comemorar. Mas todo mundo mesmo. Acho que não ficou nenhum jogador de camarões ali no banco de reserva. Então isso quer dizer o quê, Renata? Na minha opinião, né? Mera opinião modesta. Que o grupo tá fechado, né? Porque o grupo tá ali. Olha a bola lá pra dentro da Grandiera. Vai passando por todo mundo. Tira de cabeça Milenkovic. E depois também o Sergei Milenkovic-Savic. Sergei colocou pra correr do lado esquerdo o Kostic. Chega primeiro na marcação ali o enculo. Tranquilo, seguro, sai jogando pelo lado direito. Collins-Fai. Tentou o cruzamento, desvio no meio do caminho. Ele se desculpa, deu uma ajeitadinha ali de cabeça o Embelmo. A bola vai sobrando aqui do lado esquerdo com o Tokoekambi. Camarões tá vencendo a Sérvia por 1 a 0. Tokoekambi. Com D. Collins-Fai. Dá de um ongla. Agora sim, Collins-Fai. Tá lá na direita, perto. Com os dois braços abertos lá na linha lateral. Pedindo pra voltar. Anguissá. Aí o Collins-Fai. Embelmo 35, faltando 10. Mais os acréscimos pra acabar o primeiro tempo. 1 Camarões, 0 Sérvia. Collins-Fai. Camarões atacam pela direita. Colocou na direita pra pintar um cruzamento forte demais. A bola vai passando por todo mundo. Apenas arremesso lateral pra Sérvia. Amanhã, 9 e meia da manhã, o encontro com Patrícia Poeta tá de volta, hein? E logo depois, Ana Maria Braga também volta. Com mais você. Fique ligado nas super manhãs da Globo. Arremesso lateral, Zivikovic. No culo. Volta, recomeça com o Epassi. O goleiro de Camarões sai da área e chuta pra frente. Então, do goleiro lá pra frente. Pelo alto a disputa. O tolo, a bola saiu. É arremesso lateral pra seleção da Sérvia. Lançativo. Custou em Covid. Destaque da Iuruslávia na Copa de 1990. Trabalho recente, depois da Euro. E assumiu a equipe. Sérvia que não se classificou, né? Ficou fora da Euro. De 2020, que aconteceu em 2021. Arremesso lateral já cobrado aqui na direita. Tadic protegeu. Toquinho atrás. Zivikovic. Agora trabalha pelo meio. Pavlovich. Marcação do Chopo Motim. Perfeito no desarme. Em Belmour já colocou pro Chopo Motim. Pra Serra. Ataca pela direita. Na velocidade. Em Belmour. Sérvia recupera. Passar do Serguei Milinkovic Savic. Serguei trabalha rente a linha lateral. Ficou no chão. Vitrajinho tá dando arremesso lateral. E além de não ter se classificado pra Eurocopa, que aconteceu no ano passado. A gente lembra que na Liga das Nações, uma competição europeia entre os clubes, né? Entre as seleções da Europa. A Sérvia tá na segunda divisão. Ou seja, faz confrontos com seleções que não tem o patamar lá de cima, né? Da última prateleira. Assim como Suíça, que tava jogando essa Liga das Nações. Como Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha. A Sérvia joga a segunda divisão dessa competição. Zivikovic. Já olhou lá pra dentro. Vai levando na jogada individual. Tentou passar no meio de dois. Bolão! Tadit recebeu, colocou no meio pro Serguei. Rola pra trás. Camarões corta. E aí dá tempo de Camarões voltar, se preparar, ficar bonitinho ali na zaga e não deixar passar nada. Mas não desista a Sérvia, ó. Valoriza a posse de bola. E vai tentando de novo. Lukic. Milenkovic. A bola errada, mas acabou que deu certo. Mitrovic. Abriu na direita. Zivikovic. Cruzamento lá pra dentro da grande área. Tentativa de cabeça. Ela sobra com o Kostic. Tadit! Pra fora! Colocou o camisa número 10. A bandeirinha marca impedimento. Impedimento. Gente, a gente já tá chegando a uns 39 minutos. Jogo bom é quando passa rápido, Rik. Jogo muito bom, Renata. As duas equipes propondo o jogo, cada uma com um jogo diferente, né? Uma proposta de jogo diferente. Camarões tendo a primeira questão defensiva a ser estudada, né? Trabalhando muito, não dando muito espaço pro time da Sérvia. E jogando em contra-ataque, a Sérvia não. A Sérvia precisando propor o jogo, mas acima de tudo, um pouco ansiosa nessa última parte do terço, como você bem falou, né? Precisa um pouco mais melhorar a última definição. O último recurso ali. A Sérvia avança pela esquerda. ...do lado esquerdo com o Tadit. Marcação em cima dele é do Inculo. Tadit protegeu. Vamos chegando aos 40 minutos. Primeiro tempo. Fez o passe e a bola chega mais atrás. Movimentação boa do Serguei na hora da triangulação. A bola não chega lá dentro da grande área. Paklovich. Kostić. Troca passes com o Lukic. Passou. Recebeu o Tadit de costas. Tá pedindo aqui na direita o Milenkovic. Bola no meio. Não chega no Mitrovic. Camarões recupera e dá um chutão. Afasta. Tira daí o perigo. 15 para as 10 da manhã. Tem Coreia do Sul e Gana. Jogo do Grupo H. Bom, Gustavo Pilani. Paulo Nunes e Formiga. Meio de meia. Galvão tá chegando com o Brasil e Suíça. Ao lado do Rock Junior, da Ana Thaís Matos e também do Maestro. E 15 para as 4 da tarde tem Portugal e Uruguai. Outro jogo do Grupo H. Luiz Roberto, Caio Ribeiro e Roger Flores. 4 jogos para você nessa segunda-feira. E a partir de amanhã começa a terceira rodada da fase de grupos. E aí são jogos simultâneos. Nos mesmos horários vai ter jogo. Bola rolando meio-dia e bola rolando também 4 da tarde. E vem a Sérvia buscando o gol do empate. Tadit. Colocou para o Kostić. Vai pintar o cruzamento no fundo para o Mitrovic. Chega a primeira marcação. Pressão da Sérvia nesses minutos finais de primeiro tempo. Já passamos dos 40 minutos. Kostić, Paglovich, Tadit, Milenkovic. No meio com o Lukic. Maksimovic, Lukic. Paglovich. Bola errada e arremesso lateral para Camarões. Renata, o Camarões iniciou bem o jogo porque subiu as linhas. Já se pressionava essa saída de bola da Sérvia, que é um time muito técnico, né? Se movimenta muito bem em campo. Passou a vencer o jogo e desceu as linhas. Já não tem mais essa pressão alta. E isso faz com que a Sérvia encurralhe o time de Camarões lá para trás. Se eles não segurarem a bola da forma que estavam jogando na parte... Ó, tá valendo tudo isso aí. O Chapo Motinho tentou lá para o lado direito. Todo mundo ficou no chão. Foi um strike ali, ó. O goleiro sai e defende com as mãos. Na parte ofensiva, se não reter essa bola, se não buscar essa tranquilização, se não buscar jogadores para ficar com a bola, vai perder e sempre vai ter o contra-ataque ou a criação da Sérvia tentando... Sérvia avança pela esquerda. Bola do Sergueiro, lado esquerdo para o Kostit. Tentou o domínio, chega ali o Casteleto. Sai jogando com o Collins Fai. Minutos finais, primeiro tempo. Um Camarões, zero Sérvia. Recua para o goleiro. Chutão do goleiro, estava pressionado por ali. A disputa pelo alto de cabeça. Esse é o Grupo G, Camarões. Encontrando a sua primeira vitória nessa Copa do Mundo do Catar, hein? Indo a três pontos. Três pontos também tem Brasil e Suíça. Koundé recuperou para acelerar o jogo. Acreditando no segundo. Pé direito na bola. Um chute cruzado em defesa do goleiro. De novo ele para fora. O jogador de Camarões bate pelo lado direito. Rasteiro forte. O goleiro defende com os pés. A bola volta para ele e ele chuta de novo à esquerda do goleiro. Do primeiro tempo, de novo para você o lance. É tipo assim, ele roubou, ele fez o desarme, ele foi levando. E ele está doido para fazer o dele. O chute saiu rasteirinho, o Choupo Continho estava ali do lado. De novo para você, no detalhe, a defesa do Vânia Milinkovic Savic. Primeiro na defesa do goleiro e depois para fora. Ele se lamentando demais. Choupo Continho. Lembrando que o Kudê foi uma aposta do Hobbit Song para esse jogo. Ele não jogou o primeiro jogo. Ele veio como opção e está fazendo um grande primeiro tempo. O Guê foi o titular ali pelo meio. Hoje o Kudê com a camisa número 15. É o titular. Bola longa lá na frente. Minutos finais. Primeiro tempo na reta final. Bola não chega no topo câmbio. Disputa pelo alto de cabeça. Milinkovic. Tolu. Dominou, colocou no chão o Anguissá. Protegeu, girou, volta. Ongla. Deixou confundir. Número de finalizações até aqui. Sete para a seleção de Camarões. Quatro para a seleção da Sérvia. Tem na direção do gol. Tem três a seleção de Camarões. Casteleto. Vai o autor do gol. De novo com o Casteleto. Epa-se. O coleiro bate para frente. Bola longa lá na frente. A disputa pelo alto de cabeça. Choupo Motinho tenta ficar com ela. Toquinho perigoso. Errou Camarões. A Sérvia tenta. Foi puxar minha falta. Falta em cima do Milinkovic Savic. Falta no minuto final do jogo. Já já sobe a plaquinha dos acréscimos. Hoje tem clima quente em travessia. É hora do acerto de contas entre Otto e Moretti. Não perca hoje na sua novela das nove. Olha o torcedor. Paliano que acredita. Torcedor do de Camarões. Com os braços abertos. Cabeça baixa. Olhos fechados. Balbuciando como em oração. Vamos até 51 nesse primeiro tempo. Já já o nosso intervalo. Chegando com muita informação da seleção brasileira que enfrenta hoje a Suíça. Falta autorizada. Cobrada. Está lá perdendo a grande área. O toquinho de cabeça. Gol! Pabilovic! Ele cabeceia quase da pequena área. Desviando do goleiro. E entra... A direita do goleiro. Gol da Sérvia! Beijando tudo igual! Os acréscimos do primeiro tempo! Ele que é o mais jovem dessa linha de zaga. Sempre difícil ali pelo lado dele. Atleta do salvo. Colocando a bola no fundo da rede. Beijando a camisa. O orgulho! Tudo igual! Um Camarões! Um também para a Sérvia Richarlison! Ele bebe água. Novamente o gol. Uma falta que não precisava cometer. Uma falta um pouco pela esquerda, na intermediária. Cruzamento. Cruzado. Usada a altura dos seus jogadores. E o jogador pula quase da linha do pênalti. O cabeceia à direita do goleiro que só olha a bola entrar. Não foi marcado e fez um belíssimo cabeceio. Fazendo um a um para a Sérvia. Que estava tentando, estava chegando. Estava faltando aquele acabamento final que a gente estava comentando até antes do gol. Porque aquele último terço ali, a proposta no último terço não estava sendo bem resolvida. Mas faz o gol naquilo que é uma característica da Sérvia. Empata o jogo, que é um jogão. Que jogo nesse primeiro tempo, hein? Um a um! Tudo igual! E a Sérvia quer mais! Zivikovic abre na direita com o Mitrovic. Cruzou lá pra dentro da grande área. Afasta por ali a marcação. A sobra aqui do outro lado com o Tolo. Protegeu. Tentou passar. Não conseguiu. Mitrovic desviou ali nela. Parece que o último desvio foi do Inulo. Tolo, camisa número 25. E olha, gente. No início da nossa transmissão a gente lembrava que jogos nesse horário das 7 da manhã apenas dois gols tinham saído, né? Nesses jogos das 7 da manhã. E aí só em Camarões e Sérvia já saíram dois no primeiro tempo. Arremesso lateral. Bola lá pra dentro da grande área. A disputa pelo alto com o D. Esse é o sétimo gol nesse horário das 7 da manhã, hein? Sétimo jogo nesse horário das 7 da manhã. No primeiro tempo até aqui só duas bolas na rede tinham saído. E só nesse jogo mais duas. É, lá no Catar a gente lembra uma da tá. Cruzamento da esquerda. E a zaga de Camarões corta. Os horários, a diferença é de 6 horas pro horário de Brasília. O jogador de Camarões tenta um balãozinho e perde a bola. Na entrada da grande área pode pintar o chute no fundo. Chute de pé esquerdo na entrada da grande área. A bola quica e entra no canto esquerdo do goleiro. Vira, vira, virou! Gol! Sérvia desliza de joelhos na grama. Ele é abraçado pelos outros jogadores. Sérvia! Aos três minutos dos agréscimos. O jogo mudou pra série dos agréscimos no finalzinho do primeiro tempo. O empate agora virada... Torcedor de Camarões cabisbaixo na arquibancada. Assim como o técnico. Novamente o gol. Cruzamento da esquerda. A zaga rebate. O jogador de Camarões domina no peito. Tenta dar um balãozinho e perde a bola. A Sérvia toca. E o jogador chuta de pé esquerdo da entrada da grande área um pouco pelo lado direito. E a bola quica antes de entrar no canto esquerdo do goleiro. Não consegue trabalhar as jogadas, né? E quando perde, perde pra um time que tem mais criação de jogada, tem a movimentação. Jogadores que conseguem chegar na área, ter mais clareza na definição última ali do setor, último do campo. E merecidamente faz do 2 a 1. E agora o Camarões vai pra esse segundo tempo aí tentando se reorganizar. Porque começou o jogo muito bem. Mas agora quem passa a estar com um jogo melhor nas mãos é a Sérvia. 2 minutos e 35 segundos. Essa é a diferença entre os dois gols da seleção da Sérvia, hein? Colocou a bola no fundo da rede. Dois minutinhos depois já fez o segundo gol. Arremesso lateral reta final do primeiro tempo. Mitrovic. Sergei Milinkovic e Savic. Polinsvay. Bola errada, não chega nele. A Sérvia recupera e quer mais. Bolão pro Mitrovic. Levou, tentou o drible. Mitrovic pra fora. Ele chuta da entrada da área de pé direito. O Milinkovic, Savic, tava do lado esquerdo. A bola desvia na zaga e sai rente a trave. De novo pra você, toda a jogada, o lance. Mitrovic recebeu. Olha o lado esquerdo. Braços abertos. Eu tô aqui, cara. Passa agora a mim. Ele buscou a finalização, a jogada individual pra fora. Teve o desvio e é escanteio pra Sérvia. É atacante, né? É centroavante, né? Prefere chutar, né? Do que ver o parceiro. Mas tá valendo, vai. Dois pra Sérvia, um pra Camarões. Escanteio pela direita. Opa, tá parando ali. Jogador de Camarões caído. Tem gente no chão. Arbitragem. Tá indo lá falar com os atletas. Já estamos no minuto final desse primeiro tempo. O hábito deu seis. Vamos até 51. Que primeiro tempo estão fazendo Camarões e servem. Esse é o grupo da seleção brasileira. Brasil que entra em campo hoje contra a Suíça pro seu segundo desafio nessa Copa do Mundo. Meio dia e meia. Galvão Bueno tá chegando com Ana Thaís Matos. Rock Junior. O Maestro Junior. Um timaço pra você na transmissão. Agora sim o escanteio pra ser cobrado. Já foi autorizado. Tá ali na cobrança o Tadit. Já fez o sinal. Perna esquerda na bola. O aviaja. Sempre uma bola perigosa. O chute rasteirinho. Tira dali a marcação. E tome contra-ataque de Camarões. Lançamento na direita. O goleiro sai da área. Toma frente do jogador de Camarões e chuta pra longe. Agora pra evitar o pior. Fazer aquela jogada de segurança. É arremesso lateral. Pra Camarões. Jogo emocionante. Jogo pegado. Laika. Olha o Jovic aí. Camisa número 11. Recebeu cartão amarelo. Comemoração de gol. Invadiu o campo. Bola. Toquinho aqui do lado esquerdo em Vilmoa. Acompanha a marcação. Limpinho por baixo ali o Zivkovic. Bola foi saindo. É escanteio pra Camarões. Já já vai acabar o primeiro tempo. De momentos diferentes. Camarões começou vencendo. Depois sofreu o gol do empate. É virada. A Sérvia tá encontrando a sua primeira vitória na Copa do Mundo do Catar. Tem bola pra área. Escanteio pela esquerda. Tira a zaga de cabeça. Chegou. Tirou dali o Tadic. É arremesso lateral. Na verdade quem tirou foi o Kostic. Camisa 17. Quando apita. Fim do primeiro tempo. E que primeiro tempo. Obrigada futebol. Manhã de segunda-feira começando do jeito que a gente gosta. Jogo decisivo. Clima quente. Um Camarões. Dois Sérvia. As duas equipes que perderam na estreia na primeira rodada. E agora buscando a vitória. Olha. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Não sai daí não. Porque na sequência. Mais emoções da Copa do Mundo. E principalmente informações da nossa seleção brasileira que joga hoje contra a Suíça. Os jogadores saem de campo. Vinheta. FIFA World Cup. O advogado picareta de Zé Paulino chegou a Canta Pedra. Confio em você. Mas tem jeito de ser dos piores. Hoje. Alguma coisa não cheira bem. Mar do Sertão. Boa noite. Leleque, Leque, Treque, 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 Treque. Sadia pro lado, sadia pro outro. Tá gostoso, tá gostoso. Vem na dança do Sinho. Quero ver o Brasil todo. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Ah, Leleque, Leque, Leque, Treque, Treque. Vem na dança do Sinho. Ah, Leleque, Leque, Treque, Treque. Esse não pode ficar de fora nunca. Joga sempre pro time. Ele passa a partida inteira servindo todo mundo. É o nosso amigo, o churrasqueiro. Mesmo assim, sempre consegue um tempinho pra PixBetear. A galera gosta de ver. Tô dentro. E deixa que eu levo o vinho. Na PixBete tem saque rápido e as melhores cotações. PixBete do Brasil. A Black Friday tá na Claro com ofertas pra levantar a torcida brasileira. Levanta, galera! Você compra os melhores smartphones 5G do Brasil em 24 vezes sem juros. E ainda leva outro, além de muitos prêmios. Levanta, Anitta! Levanta, Fernanda! E ainda ganha um mês de assinatura do Claro TV+, com a cobertura completa do futebol. Ô, Paulo Vieira! Levanta não, melhor ficar aí. Black Friday, claro! Tá na Claro, tá na Copa! Mostra a famosa Brasil! E amar o amor na chuteira E a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E faz a nação sua bandeira E o Brasil na massa inteira Vai junto com você Brasil Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Segunda Black Última chance de aproveitar ofertas Da Black Friday No Super App Magalum Motorola Edge 30 256 GB 5G 1999 à vista Geladeira Electrolux Frost Free 2.999 Em 10 sem juros Parafusadeira bivolt Só 79 Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128 GB 2.999 A vista Ar-condicionado Split Inverter LG 1679 A vista Torque é bom Pro Super App Vista aérea do estádio O sistema de irrigação está ligado A Sérvia está vencendo o Camarões de virada por 2x1 Um primeiro tempo muito bom As duas equipes precisando vencer No estúdio, animação de Richarlison e um pombo com a camisa do Brasil É, será que vai ter mais gol do pombo hoje? Richarlison que fez dois gols contra a Sérvia na primeira rodada Grande expectativa do Richarlison para esse jogo de hoje E gente, vamos falar mais sobre seleção brasileira Porque já já o Brasil entra em campo para enfrentar a Suíça Você acompanha aqui na Globo a partir de meio dia e meia E a gente vai direto agora para a porta do hotel Porque o Andreoli está por lá E traz informações para a gente de novo por aqui Tudo bem, Andreoli? Bem-vindo de volta Salve, salve, Renata Tudo bem? Vamos de novo repassar rapidinho a agenda da seleção brasileira Eles acabaram de almoçar, certamente Estavam assistindo esse primeiro tempo A virada da Sérvia, por enquanto 2x1 Por volta de 3h, 3h20 Palestra, né? Preleção do Tite 40 minutinhos só Muito foco Prestando atenção no que o professor fala E aí, por volta de 5h da tarde Sempre o horário aqui do Catar 11h da manhã por volta do horário do Brasil A seleção pega o busão Pega o seu ônibus E ruma ao estádio 974 Para a partida de hoje Agora a gente vai ouvir informações Do time da Suíça Com o meu amigo Pedro Bassan É com você, Bassan Tudo tranquilo por aqui, Andreoli? Muita gente fala Ah, Itália não está na Copa Que pena Sempre é bom lembrar Quem tirou a Itália da Copa Está aqui Foi a seleção da Suíça Depois a Macedônia Na repescagem Mas na fase de grupo Foram os suíços Foi a primeira grande conquista Do técnico Murat Yakin Admirador do futebol brasileiro Que saiu de um time Da segunda divisão Direto para treinar A seleção da Suíça Jogadores já experientes A Suíça empatou com o Brasil Na última Copa na Rússia E agora Com uma geração mais experiente Diz que o Brasil tem pontos fracos E que pode sim ser superado Por enquanto eles estão descansando E logo mais Partem para o estádio 974 Onde já está A Carol Barcelos Com você Carol Valeu Bassão Ótimo dia Para todo mundo no Brasil Aqui no 974 Movimentação já é intensa Mas do pessoal Que vai trabalhar Porque os portões Só serão abertos Para os torcedores Às 10 da manhã Estou passando já no horário De Brasília Para facilitar a vida Capacidade desse estádio 40 mil pessoas Ele é bem menor Do que o estádio Que o Brasil estreou Mas certamente Estará lotado hoje Entre 11 e meio e meio dia Deve sair a confirmação Da escalação Do técnico Titi A gente vai acompanhar Vai falar muito De seleção brasileira hoje Um beijo Bom jogo para vocês aí Valeu Os nossos times de repórteres Que estão lá no Catar Acompanhando E trazendo todas as informações Da seleção brasileira Então vamos reforçar aqui Gente A agenda do Brasil Que entra em campo hoje A transmissão começa Meio dia e meia Com o Galvão Bueno Brasil e Suíça Se enfrentando então Pela segunda rodada E a terceira rodada Acontecendo no dia 2 de dezembro O Brasil enfrentando camarões Na próxima sexta-feira A expectativa para esse jogo de hoje E hoje tem sucesso No cinema nacional Em tela quente O país está dividido pela cor E os anteriormente denominados negros Começam a ser retirados imediatamente Do território brasileiro Assistar Jamais Só estou fazendo meu trabalho Resistir é a única forma De manter a família unida O capítulo está em grave O que? Hoje Depois de travessia A gente vai retomar Tudo que a gente perdeu É que seja melhor Medida provisória Em tela quente Futebol contigo Não tem nada igual Contigo o Brasil é paixão nacional Futebol contigo Não tem nada igual Contigo o Brasil é o futuro É elétrico, é verde e é sempre o melhor Do mundo Do mundo A gente sabe o que é ser brasileiro Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Aprender a cair E dar aula de levantar Deu ruim A gente tenta de novo E de novo Porque somos todos brasileiros Somos a bete nacional A bete da tropa A bete do Vinícius Júnior A bete dos brasileiros Promoção Elma Chips Fanáticos por Sabor Cadastre-se já pelo QR Code E receba duas chances de ganhar São mais de 100 prêmios por dia E 250 mil reais toda semana Quer mais? Compre produtos participantes Cadastre e concorra Batiu ver o jogo Bora Digitou Ativou Narrou A minha voz Chegou no Tik Tok Para você narrar o que quiser Eu pego Você é comigo, né? É o fim de uma era E o começo de outra Novo Polo O novo volt da sua vida E aí? Bora passar do drive tudo? Zé Delivery já deu a letra Se tem Zé Tem mais sorte no jogo, meu amigo E se depender do Vinícius Zé Júnior Esse ano não vai ser diferente Que lindo passe! Mas parece que o atacante Estava na banheira, hein? Vamos ver o passe Está aí um barato Esse amarelo, hein? Zé Delivery é o app Que dá cashback De dez por cento No seu pedido Baixe o app Um pequeno passo para a humanidade Um salto gigantesco para os SUVs Novo Fiat Fastback Amanhã Começa a fase do Tira-teima no The Voice Você é a melhor negra Da família Quatro vozes de cada time vão se apresentar E somente duas serão salvas pelo técnico Para as vozes não escolhidas Uma esperança O botão do peguei Amanhã Depois de travessia Fátima Eu cheguei hoje aqui já Com o coração assim, ó Aqui, ó The Voice Brasil Vista aérea do estádio Próximo jogo Coreia do Sul Enfrentando Gana Jogo que fecha, né? A segunda rodada Desse grupo H Jogo muito importante Para as duas equipes Então vamos com o Guto Rabelo Que está do lado de fora do estádio E traz o clima Informações para a gente Tudo bem, Guto? Ei, Renata Tudo bem? Bom dia para vocês aí no Brasil Para o Zé Roberto Para o Richarlison Estou aqui com a torcida coreana Daqui a pouco a Coreia do Sul Enfrenta a seleção de Gana É sempre uma torcida muito criativa Muito participativa Olha só que roupas típicas Bem bonitas dos sul-coreanos Os ganheiros também estão chegando fantasiados Lembrando que no primeiro jogo A seleção da Coreia empatou com o Uruguai Por 0x0 O Gana perdeu para Portugal Então quem vencer hoje Se tiver um vencedor Fica em uma boa situação Para tentar uma classificação Para a próxima fase A gente vai curtir esse jogo já já E essa torcida aqui é sempre muito animada Gosta de cantar Canta o tempo todo dos coreanos Vamos tentar ouvir eles de novo, por favor Sing again Boa Estão entrosados ali Está afinado o canto Lembrando que hoje também Para fechar o Grupo H Tem Portugal e Uruguai Hoje termina a segunda rodada A partir de amanhã Todas as emoções da terceira rodada Aqui na Globo Meninos, bora falar então Desse primeiro tempo Animado? Roda aí Melhores momentos Melhores momentos A gente dizia no início da nossa transmissão Esse é o sétimo jogo das sete da manhã Até aqui no primeiro tempo Só duas bolas no fundo Após cruzamento da esquerda Descanteio O jogador de camarões desvia A bola bate na cabeça do jogador da serve E sobra Limpa Para o jogador de camarões No segundo pau Escorar de pé direito Agora falta pela esquerda Na intermediária Cruzamento O jogador cabeceia quase da marca do pênalti A direita do goleiro O senhor pressionando A defesa da Sérvia Fora da área De pé esquerdo O jogador chuta A bola clica E entra A esquerda do goleiro Consegue a finalização Porque não tem a marcação Precisa E quando você deixa Uma Invasão da Sérvia também Quando você deixa uma seleção Que tem a posse E que Ele vai Ele gosta da bola E vai criar situações Então mudou um pouco O padrão do jogo Tanto de uma equipe Para outra Porque camarões Parou de pressionar E deu o campo Que é o que a Sérvia Mais gosta Que é a bola O time da Sérvia É um time muito técnico Se você der espaço Para esses jogadores Eles se aproximam E eles dão continuidade No jogo propositivo deles Que é esse jogo De aproximações De muita qualidade técnica Quando camarões Conseguiu pressioná-los Desde o início Camarões estava melhor no jogo A hora que afrouxou Essa marcação E deu a oportunidade Para a Sérvia Querer Ou mostrar o jogo Que é o da Sérvia Aí a Sérvia foi melhor no jogo As duas equipes Já perfiladas Para voltar para o segundo tempo A gente já está observando Se vai ter alguma Substituição ou não Alguma mudança Seleção da Sérvia Voltando Aparentemente Da mesma forma Que atuou No primeiro tempo Os dois times Retornam ao campo Não jogou contra a seleção brasileira Problemas musculares Voltando hoje E retornando também A seleção de camarões Está um para camarões Dois para a Sérvia De virada Um primeiro tempo Emocionante Disputado Vamos ver o que nos conta A segunda etapa Estou ao lado do Richardson Também do Zé Roberto E o Salve Espínola Está com a gente Nessa transmissão Direto da nossa central Do Apito Trazendo informações Da arbitragem Esse é o Grupo G Está começando a embolar tudo A Sérvia está vencendo Conquistando os seus primeiros pontos Está indo a três Brasil também tem três Assim como a Suíça Brasil e Suíça Venceram na primeira rodada O Brasil venceu a Sérvia Por 2 a 0 E a Suíça venceu camarões Por 1 a 0 E Brasil e Suíça Você confere hoje na Globo Uma da tarde Transmissão começa Meio dia e meia Com toda a expectativa Para o segundo desafio Do Brasil Igor Beckson Técnico histórico Zagueiro Da seleção de camarões Atento ali Vamos ver O que ele está pensando Para essa segunda Agora a seleção de camarões Está do lado esquerdo E da Sérvia Do lado direito Camarões se perder Hoje inclusive Dá adeus à competição A Sérvia se perder Vai complicar muito a vida Porque faz confronto Direto com a Suíça Na próxima rodada Camarões pega Brasil Sexta-feira No dia 2 de dezembro Então com esse resultado No momento Camarões está dando adeus Ao Catar 16 minutinhos já Vai passados no intervalo O time de camarões Reinicia a partida Já autorizou o árbitro Bola rolando De novo Para o segundo tempo Vamos juntos Mais 45 minutos De emoção Sérvia 2 Camarões 0 Camarões 1 Perdão Vamos às primeiras Movimentações Das duas equipes Em campo Igor Beckson Entrevista antes do jogo Diz que Poderia mexer Na escalação Ele faz apenas Uma mudança Ali no meio E que principalmente A mudança Tinha que acontecer No ataque Porque pecou muito Contra a Suíça Na primeira rodada Aí passando a escalação Quatro jogos para você Arremesso lateral O jogador de camarões Fica caído Reclamando Para a frente Busca a melhor opção Para o passe Tentou a bola longa Aqui do lado esquerdo Protegiu O Castelleto O Castelleto Que foi o autor Do gol O único gol de camarões No jogo até aqui Ficou sentindo ali O Costit Ongla Castelleto Bola na direita Com o Collins De novo Castelleto Apresenta ali Pelo meio Para armar O jogo Ongla Bola no meio Em Bebu Errou Para o Condé A Sérvia Recupera Na velocidade Com o Milico Kovic Savic Tentou roubar A bola O Choupo Moting A sobra da Sérvia Pelo lado esquerdo Forte demais Para o Costit Ela vai saindo Pela linha de fundo Apenas um tiro de meta Lembrando que Duas seleções Já estão fora da Copa Já foram eliminadas Catar E Canadá Enquanto com essa vitória Da Sérvia Camarões está dando Adeus à competição Bola aqui na direita Em Belmo Já passou o Toquecambi Protegeu Marcação em cima dele Do Pavlovich Camarões recupera Tenta armar A jogada ali pelo meio Erra Passe também Choupo Moting Tenta fazer o desarme Em cima do Serguei Milinkovic Um dos autores Dos gols Da Sérvia O outro foi do Pavlovich Bola do lado esquerdo Com o Costit Tentou até a linha Com o Tades Costit Tentou tirar Do goleiro Boa defesa Arbitragem está parando Subiu a bandeira Lá do outro lado Posição de impedimento Marcada Essa volta do Costit Para a seleção da Sérvia É muito importante O jogador Que não atuou Contra a seleção brasileira Olha ele aí com a bola Tem boa batida na bola Bom nos cruzamentos Bom na bola parada Enorme capacidade Para cruzar também Brilhou Muitas temporadas Muitas temporadas No Eintracht Frankfurt E hoje joga Na Juventus E vem mais Sérvia Nesse comecinho De segundo tempo Mitrovic deixou passar Para o Tades Dentro da grande área Marcação Rola para o meio E o chute é travado Mais uma posição De impedimento Marcada Sérvia está vencendo Por 2 a 1 A irregularidade marcada E Charlisson Começou o segundo tempo É o jogo Continua bom Para a Sérvia Que está tendo espaço Nessa região Quase perto Do último terço De campo Camarões Começa o segundo tempo Dando esse espaço E Sérvia chega Pela qualidade De seus jogadores Principalmente individualmente Camarões precisa voltar A pressionar a Sérvia Dificultar a Sérvia Nessa saída de bola Nesse momento Camarões precisa subir As linhas Se quer algo a mais Dentro desse próprio jogo Porque se der liberdade Para a Sérvia jogar A Sérvia vai deitar e rolar A gente viu ali A posição de impedimento Marcado Lance dificílimo Com o olho Calibrado Bandeira Bola não passa Ali na direita Ação Sérvia volta Milenkovic Sérvia Milenkovic Savic Bola na direita Saiu Teve o desvio É arremesso lateral Renata Muito na linha Do que o Richardson Falou A gente percebe Que Camarões Não dificulta Não dificulta Essa criação De jogada Da Sérvia Os jogadores Eles recebem A bola livres O balé de bola Ali do Anguissá Chegou Velikovic Para salvar Um pouquinho Zé completa Milenkovic Colocou na direita Para correr No contra-ataque Proteção Do tolo Bem demais Ali no lance Completa Jogador de Camarões Sofre falta Um time que gosta De ter a bola Um time que gosta De aproximação E se o Camarões Não mudar Essa postura Vai sofrer O jogo todo Espetáculo à parte O que faz A torcida de Camarões A torcida da Sérvia Nas arquibancadas Voar o Janube Dois para a Sérvia Um para Camarões Tadit Um tapinha A frente Para o Mitrovic Um de Então a sobra Já faz o giro E vai levando Aqui pelo lado direito Bola longa Buscando Em Belmo Na marcação Colodinho Chegando Milenkovic Jogador da Sérvia Dá um carrinho E joga a bola Pela lateral Milenkovic Que fez uma boa Copa do Mundo Também em 2018 De novo A disputa Com o Milenko Na bola Limpinho No lance O técnico Toicovic Fez algumas Modificações Nessa seleção Da Sérvia Principalmente A volta do Cospite Saída Do Budeli Saída Saída também Do Milenkovic Um de Bola lá Para dentro Da grande era Tentando cruzamento Tocan Cambi Tira Dali Afasta Do jeito Que dá Que dá Disputa O terceiro O toquinho O toquinho Na direita Para lá Para cá Mitrovic Jogadores da Sérvia Fazem tabelinha Na grande área E o jogador Por último bate Para o gol vazio O gol da Sérvia E o jogador bate da linha da pequena área pro gol vazio Camarões falhou aonde não pode falhar saindo pro jogo ou seja, propondo o jogo perde-se uma bola e aí a recomposição dos jogadores que estavam saindo é lenta, a Cerva inteligentemente acelera o jogo, faz a troca de passo, faz as ultrapassagens que tem que ser feita e tem a liberdade assim, absurda pra fazer o gol da forma que foi tocou pra um lado, tocou pro outro aproximou e aí caiu no pé do centroavante ele não erra ele errou o primeiro como eu disse, Renato a segunda chance ele não ia perdoar e fez o gol porque tem liberdade tem facilidade principalmente em termos de marcação que Camarões começou muito frouxo essa marcação nesse segundo tempo sete gols nos últimos seis jogos com a Camila da Sérvia e aí vai mexer, hein? vai mexer a seleção de Camarões logo depois de sofrer o terceiro gol tá saindo o Ongley com a camisa número 18 pra entrada do Abubacar com a camisa número 10 colocando o homem lá pra frente pra tentar agora fazer gols porque vai ter que correr atrás do prejuízo, Zé? coloca um atacante, né? pra tentar segurar a bola mais na frente mas precisa desses jogadores precisa da aproximação precisa de jogadores mais atentos no meio de campo ali os volantes com pouca participação é a movimentação é a movimentação dos jogadores que jogam entre linhas, né? os atacantes ali de beirada não recebem essa bola fica difícil, né? de tentar alguma jogada no setor ofensivo é ter o entendimento de voltar a fazer o jogo que fez no início da partida, né? é se encontrar de novo no jogo com essa mudança vamos ver se essa parte comportamental aí de Camarões possa surgir efeito ó, o Pavlovich saiu, hein? já já a gente confirma a substituição saiu o camisa número 2 e o Pavlovich ali que fez o gol no empate falta pela direita pra Camarões dois ali na barreira concentrado em Belmour autoriza o árbitro em Belmour bola lá pra dentro da grande área chupa o motim tentou mergulhar de cabeça essa bola foi passando por todo mundo bola passa na frente dele que não alcança de cabeça apenas tiro de meta pra seleção da séria de novo pra você a cobrança da falta e o chupo o motim lá dentro da grande área jogou com o chupo, né Zé? joguei joguei no Hamburgo o chupo nasceu em Hamburgo, né? o pai é camaronês a mãe alemã e o início dele foi no foi no Hamburgo da Alemanha jogou em outros clubes mas a formação dele foi no Hamburgo jogamos juntos lá a Sérvia ataca pela ponta esquerda chega nos 11 minutos do segundo tempo 3, Sérvia 1, Camarões bola pro meio tentou passar no drible serguei a bola não chega no Mitrovic Tadic conseguiu a recuperação depois acabou adiantando demais e aí saiu o goleiro pra fazer a defesa e ficar com a bola 15 pras 10 da manhã tem Coreia do Sul e Gana grupo H com Gustavo Vilani Paulo Nunes e também com a Formiga e meio de meia, gente começa o segundo desafio da seleção brasileira a bola rola uma da tarde é Brasil e Suíça Bola aqui na direita com o Collins Fai deixou com o Imbelmo teve o desvio a bola foi saindo é arremesso lateral que favorece Camarões Collins Fai com D a bola as vaias do torcedor da Sérvia na posse de bola de Camarões Casteleto o jogo tá duro tá difícil pra Camarões que tá perdendo por 3 a 1 e aí passivo Casteleto longa lá na frente Camarões fez uma mudança a gente observa o ataque agora tem o Abubacar também no ataque Collins Fai cruzamento lá pra dentro da grande área buscando o Chopo Motim forte demais Zivicovich protege Chopo Motim na cola Zivicovich já fez o giro bom passe no meio saiu jogando com o Serguem Lincovich Savic Zivicovich Tadit abriu com o Kostic Lula pra dentro da grande área 13 minutos jogado segundo tempo a Sérvia tá vencendo por 3 a 1 Kostic tranquilidade de trocar passes e girando essa bola Lincovich Lincovich atleta do Werder Bremen papel importante ali nessa linha de zaga pensar o jogo sair jogando e a arbitragem tá parando e marcando a falta de ataque falta a favor de Camarões o time da Sérvia domina no meio campo bola no meio Lukic e avança pela esquerda rola pro meio o jogador de Camarões corta acabou errando Camarões recupera e já sai jogando com o Imbelmo e colocou lá na frente o Abubacar pra correr Chobo Motim tá lá dentro o Abubacar dentro da grande área coisa linda pera esquerda ele dribla dois jogadores da Sérvia e é travado no chute tá viva dentro da grande área dois na cola do Imbelmo conseguiu o cruzamento afasta o perigo por ali de cabeça olha o Abubacar foi deixando todo mundo pra lá camisa número dez entrou nesse segundo tempo ali na hora da finalização a Sérvia conseguiu evitar o pior mas ele driblau pelo menos dois ali dentro da área o jogador da Sérvia fica agachado e o árbitro vai até ele ele corta pra dentro deixa o jogador da Sérvia caído corta outro jogador e bate de pé esquerdo Camarões ataca pela direita sobra aqui com Belmo a disputa pelo alto de cabeça Tadic briga por ela Collins Fai com D tem algumas opções a frente na hora do passe jogada interceptada Sergei Milinkovic Savic ficou com a bola deixou o Koundé no chão bola aqui do lado esquerdo com o Kostich cruzamento lá pra dentro ninguém por ali o toque saiu curto o Koundé recomeça tudo de novo com o Éfase Castelito o Kulo está jogando a seleção de Camarões está perdendo por três a um essa é a segunda rodada da fase de grupos Tolo Toquinho na frente Abubakar tem na frente o Toquecambio agora acabou se enrolando demais com a bola Sergei Milinkovic Savic bola aberta na direita Zivicovic Milinkovic Savic pintou a bola à frente tranquilidade ele acabou em cima do Casteleto que que recomeçou o jogo Choupo Motim colocou a bola à frente tem o Toquecambio avança pela esquerda chuta de pé direito nas mãos do goleiro da cidade do Vânia Milinkovic Savic o irmão do Sergei Milinkovic Savic os irmãos jogando juntos nessa Copa do Mundo de novo pra você Choupo Motim dominou girou colocou à frente e aí ó viu o Toquecambio passando ele recebeu invadiu a grande área e aí preferiu o chute cruzado em Belmont estava aqui do outro lado reclamando jogo bom olha a Sérvia recuperou Sergei por cima do goleiro pra fora jogo lá e cá jogo emocionante por enquanto vai dando Sérvia 3 a 1 em culo Castelito lembrando que ainda hoje tem mais 3 jogos da Copa do Mundo pra você hoje acaba a segunda rodada hein gente a partir de amanhã os jogos simultâneos bola lá na frente pro Abubacar tentou tirar a cavadinha ele dá uma cavadinha por cima do goleiro e faz o gol está impedido posição de impedimento ia ser um golaço do Abubacar que já chegou sacudindo esse segundo tempo camisa número 10 posição de impedimento marcada acertou ali o bandeira salve o lance bem difícil né mas nesse momento dá pra ver que realmente está o tronco à frente o corpo à frente o assistente até mal posicionado não estava na linha do penúltimo defensor se tivesse talvez jogador da Sérvia dá um carrinho passa direto e Abubacar do Camarões dá uma cavadinha por cima o técnico de Camarões conversa com seu auxiliar novamente o lance Camarões avança pela lateral direita e faz o lançamento Abubacar está sozinho o jogador da Sérvia chega no carrinho passa direto e Abubacar toca por cima do goleiro que categoria na dancinha na comemoração o segundo gol de Camarões do camisa número 10 que entrou pra esse segundo tempo diminuindo o placar e pra ferver ainda mais o jogo 3 pra Sérvia 2 Camarões seguei coloca no meio com o Tavit lance revisado impedimento que havia sido marcado anteriormente foi gol de Camarões bola aberta aqui na esquerda com o Kostić já olhou lá pra dentro da grande área pra pintar um cruzamento afasta o perigo a marcação de cabeça já colocou agora pra correr o Tocuecambi do lado esquerdo chega primeiro o Melenkovich jogo vai ficar bom demais nesse segundo tempo isso já foi bom na primeira etapa no segundo tempo então Renato a checagem rápida né e a tecnologia veio pra esse tipo de lance lance longo assistente em campo anulou e a tecnologia confirmou Melenkovich tenta a bola com o Mitrovich a bola não chega Camarões tá super vivo nesse jogo colocou lá na frente olha o Abubacá o Xopo Motim tá pedindo ele rola pro meio o jogador bate de pé esquerdo à direita do goleiro Torcedores de Camarões se abraçam e vibram bastante novamente o lance Camarões recupera a bola no campo de defesa e lança pela direita o jogador entra sozinho e rola pro meio da área nessa hora ele colocou o passe que bom que ele fez o passe né porque era a melhor opção mesmo o Xopo Motim tava chegando e de canhota estufou a rede bate à direita do goleiro a meia altura jogão de bola e que qualidade técnica tem esse Abubacá não só pelos gols no outro jogo que a gente fez ele entrou e deu um ritmo diferente agora chama a atenção a essa linha de três zagueiros da defesa da Sérvia além de lenta e por ser lenta eles querem muito fazer essa linha de perdimento porque em velocidade eles não vão ganhar nunca dos jogadores de Camarões e erraram duas vezes erraram a primeira vez no primeiro golaço do Abubacá porque o Veldescovite é isso né o Veldescovite o zagueiro central é isso ele foi fazer a linha e errou deu condições pro Abubacá e agora quem fez a linha foi o Milicovite que também acreditou que poderia deixar o Abubacá impedido e o Abubacá não ficou impedido e aí inteligentemente ele olha no centro e aí o Choco o Moutinho sozinho centroavante só encostou o jogo vai ficar bom hein que isso hein teve substituição já já a gente confirma e que bom que dessa vez o Acto não levantou porque era de novo um lance muito difícil ali pro Bandeira né e aí se confirmou depois sempre os lances são analisados gente que tá acontecendo com esse Grupo G que é o grupo que o Brasil tá hein olha o Kondê saiu camisa número 15 o Toku Ekambi saiu também com a camisa número 12 entrou o Ondua com a número 5 e tá em campo também o Bassog com a camisa número 11 substituições na seleção de Camarões agora o Rigobertson aplausos pra ele né porque ele acreditou a Sérvia tava vencendo por 3x1 e aí ele colocou o cara lá na frente olha ele aí ó Abubacá abriu na direita tem o Bassog passando também Collins Fine Bassog que jogo gol 3x3 tudo igual vai pintar o cruzamento do Collins Fine lá pra dentro saiu o goleiro Milinkovic Savic pra ficar com ela dois lances difíceis ali pra arbitragem né Sálvio dois lances nos dois gols e no segundo gol em duas situações no primeiro onde o lateral tava dando condição e confirmou e na hora do passe quando Abubacão dá o passe realmente tá atrás da linha da bola dois gols confirmados da tecnologia o primeiro corrigido e o segundo mantido a decisão de campo Renato e quando o mundo dá voltas né se lá no primeiro tempo a Sérvia fez um gol e dois minutos e 35 depois fez o gol da virada agora Camarões fez o segundo gol e dois minutos e 33 segundos depois fez o terceiro gol coisa linda coisa linda futebol eu te amo três Camarões três também pra Sérvia vamos chegando aos 25 do segundo tempo bola aberta lá na direita tem o Tades dentro da grande área vai pintar o cruzamento do Zivikovic o toquinho de cabeça bola bate na rede lá pelo lado de fora o último a tocar nela foi o inculo é escanteio escanteio pra Sérvia nesse momento a gente tem escanteio pelo ponto esquerda com três pontos Camarões um ponto e Sérvia um ponto lembrando que Brasil e Suíça uma da tarde a bola rola transmissão começa meio dia e meia com Galvão Bueno Rock Junior Ana Thaís Matos 69 minutos 3 a 3 quatro jogos pra você nessa segunda-feira a gente tá começando com um jogo bom demais esse escanteio cobrado pelo Tades tem jogador no chão é o Anguissa Anguissa a disputa ali pelo alto Choco Motim protegeu o goleiro chegou gritando pedindo a bola e o Choco Motim saiu levando tem uma bubacara frente Choco Motim passe errado a Sérvia recupera volta pela linha de zaga Vitrovic recomeça tudo de novo com Velikovic Savic Velikovic Máximovic 3 a 3 tudo igual hoje acaba a segunda rodada ainda hoje tem Coreia do Sul e Gana 15 para as 10 da manhã e 15 para as 4 são os jogos do Grupo H Portugal e Uruguai Máximovic pode pintar o cruzamento lá para dentro da grande área afasta o perigo pelo alto de cabeça marcação da Sérvia sobra com o Zivikovic ele volta com o Milenkovic Valich Valice Valici 26 quase 27 segundo tempo de um jogo incrível um jogo maluco um jogo que a Sérvia já ficou na frente Camarões também Camarões abriu o placar 1x0 a Sérvia empatou virou Camarões diminuiu e agora empatou Vicente Papé Abubacar 30 anos atacante do Alnasser Na Liga Saudita 99 convocações E faz o seu 34º gol Pela seleção de Camarões Tá sendo o cara do jogo Tá ligado no craque do jogo Tá indo pro Abubacar, Zé Entrou muito bem, entrou muito bem Agora o Camarões precisa usar Esse momento que é positivo Reter essa bola Da forma que está retendo E achar esse passe aí Pros atacantes, né Você vê que o Chocomoto tem Quando ele sai daquele setor Ali de referência E faz a movimentação Confunde muito a defesa da Sérvia Ataca pela esquerda Costit Cruzou lá pra dentro da grande área Tentando com o Mitrovic Camarões recupera e sai jogando O Belmo Toca no meio com o Abubacar Arbitragem tá parando E marcando a falta Hoje tem clima quente em travessia É hora do acerto de contas Entre Otto e Moretti Não perca hoje Na sua novela das nove Pega leve Segura aí Provavelmente foi o que o Arthur disse ali pro Abubacar Dizem que ele é polêmico Esse Abubacar Dizem que é polêmico Mas joga pra caramba também De novo pra você O lance da disputa ali Do Abubacar com o Maximovic Falta na intermediária Pra Sérvia Pelo lado direito Tem falta pra Sérvia Já cobrada pelo Taric lá dentro Buscando o Mitrovic Saiu Pra fazer a defesa O goleiro defende E já sai jogando pela direita Mano que a Sérvia tem o Valovic No banco de reservas Bola aberta aqui na direita Com o Bassog Tentou o cruzamento Desvio Sobre é da Sérvia Anguissá Abrindo aqui do lado direito Com o Collins Fine Camarões ataca pela direita Anguissá passou Recebeu Chocomotin Tá lá dentro da grande área Olha que lindo passe Na categoria Bassog O cruzamento Desvio no Costit Bassog O Collins Fine Aqui no meio A bola abre na direita Com o Anguissá Bassog é uma opção Cruzou lá pra dentro Da grande área Ondua De cabeça Ele tenta ali ajeitar Disputa Marcação da Sérvia Tenta afastar ali Do jeito que dá E agora a falta Cometida pelo Ondua Falta a favor da Sérvia 15 pras 10 Coréia do Sul Coréia do Sul e Gana Com Gustavo Villani Paulo Nunes e Formiga Olha aí ó Toda a tecnologia Mostrando que posição Era legal Que não teve impedimento Ali no lance do gol Milen Kovic dando condição Bem na hora do passe longo Que é um lance difícil Para o assistente Do lado dele E a tecnologia Vem pra confirmar Esse golaço Que categoria De cavadinha Por cima do gol O Agubacá foi lá E fez o segundo gol De Camarões Olha aí ó Está mostrando de novo O lance pra você Você que está chegando agora No momento do gol O bandeira subiu E foi anulado Mas logo depois A tecnologia Foi lá conferir E a posição era legal Como você viu aí Tá 3 pra Camarões 3 também pra Sérvia Terceiro gol Depois foi do Chocomotinho Logo depois desse lance Aí 2 minutinhos E 33 segundos Depois o Chocomotinho Foi lá e fez Uma assistência O goleiro de Camarões Camarões já tem a fórmula Pro sucesso Nesse jogo Velocidade em cima Da linha Da última linha Defensiva da Sérvia Em cima dos 3 zagueiros Que são lentos E dão condições Sempre querendo fazer impedimento Foi assim que aconteceram Os 2 gols de Camarões 30 minutos jogados Segundo tempo Entra sozinho Pela direita O jogador da Sérvia Bate E o goleiro Defende com as pernas Camarões Sai jogando 3 a 3 Tudo igual Esse é o grupo G É o grupo do Brasil Que tá intenso Chocomotinho Avança pela direita Domina Errado Recupera E rola pro meio Cotinho tentou ajeitar Tentou o drible Acabou se enrolando Os jogadores da Sérvia Ficaram reclamando ali Primeira posição de impedimento Depois que a bola teria saído Pela linha de fundo Daqui a pouquinho A gente fala do lance Porque a Sérvia tá chegando Que jogo hein Que jogo intenso Vão fazendo Vão fazendo Camarões e Sérvia Por enquanto 3 a 3 Tudo igual Um ponto pra cada lado As equipes que ainda não venceram Nessa Copa do Mundo do Catar Camarões perdeu pra Suíça Na estreia por 1 a 0 E a Sérvia perdeu pro Brasil Por 2 a 0 Na primeira rodada Hoje tem Brasil e Suíça 1 da tarde A transmissão começa Meio dia e meia Galvão Bueno Maestro Júnior Ana Thaís Matos E Roque Júnior Vão fazer essa transmissão Zivikovic Transmissão na marcação Conseguiu o passe Pro Mitrovic Ganhou ali no corpo Olhou pro lado Pro outro Busca a melhor opção do passe Maximovic no meio Com o Tadit Foi levando Pode arriscar o chute Tá fingindo aqui O Zivikovic Agora pelo lado esquerdo Bola no meio Com o Lukic Mitrovic Sergei Milinkovic Savic Tentou Milinkovic Savic de longe Pé direito na bola Tem jogador que não dá Nem pra gente falar O nome todo Na hora do chute De fora da área Ele bate de pé direito Por cima do gol Isso também foi pra mim Renato Não Ah tá Não Que Richarlison Também que demorar Mas nem se compara A Sergei Milinkovic Savic Pelo amor de Deus Ah não Tô brincando Se você demorar Você perde o gol dele Mas é um cara Que fez um Um bom primeiro tempo O jogador que fez o gol Da Sérvia É um jogador bem interessante Apesar desse nome Grande e difícil de falar Ó Tá saindo o Zivikovic Com a 14 Saindo o Velinkovic Também com a número 5 E a gente confirma Agora pra você Aí as substituições Milinkovic Savic Sergei também Saindo com a número 20 Modificação tripla Na seleção Da Sérvia Que tá buscando A vitória Pra continuar vivo Entrando então O Radonovic Que já tinha entrado No jogo do Brasil Também O Babic O Radonovic é o 7 O Babic é o 15 E o Grugit Com a camisa Número 26 Essas são as Três modificações Da seleção Da Sérvia A mudança Renata É muito Por conta Da Questão Física Camarões Melhor Fisicamente Criando as melhores Possibilidades A Sérvia bate pra frente A Sérvia Sentiu bastante 15 Babic 26 Bruic 7 Radonovic Agora o goleiro De Camarões Bate pra frente Na seleção Da Sérvia Três Camarões Três também Pra Sérvia É o grupo G O grupo do Brasil Por enquanto Um pontinho Pra cada lado As equipes Com esse empate Seguem vivas Na competição Camarões Faz a terceira rodada Contra a seleção brasileira E a Sérvia Enfrenta a Suíça No último jogo Da fase de grupos Disputa piloto De cabeça Do Ibermor Passoube Tava ligado Recomeça tudo de novo Com o Vânia Milinkovic Sabit Vamos chegando Aos 35 minutos Do segundo tempo Faltando 10 Mais os acréscimos Pra acabar o jogo E que jogo A Bubacar Entrou no segundo tempo E mudou o jogo Completamente Trazendo esperanças Pra Camarões Olha o cruzamento Bola explode Na marcação Vai saindo lá Pela linha de Canteio pelo lado esquerdo Pra Camarões Já já 15 pras 10 da manhã Vem aí Coreia do Sul E Gana Com Gustavo Villani Paulo Nunes E Formiga 80 minutos Anguissa fala ali Com o Bassog Casteleto vai lá Pra dentro também E o torcedor acredita Antes da cobrança Do escanteio Dá tempo de mudar Então vai saindo aí O Anguissa Com a número 8 Vão ser duas Modificações Entrando O Anguê O Anguê O Anguê que foi titular No primeiro jogo Contra a Suíça Com a camisa Número 14 Entrando também Com a número 7 Pink Du Meia Com ação Mexidas Vai apostar Na velocidade Nesse finalzinho De jogo Aproveitando Que esse time Da Sérvia É lento E tá cansado Saiu o Embemô E saiu também O Anguissa Vem bola pra área Descanteio Cobrado curtinho Volta a bola assim Agora pra pintar O cruzamento Ou não Agora sim Cruzou Pé direito Afasta o perigo De cabeça Tentou ficar com ela O tolo Ganhou por baixo Na raça Foi levando Gente a linha lateral Olhou lá pra dentro A grande era Pra pintar o cruzamento Tira dali O perigo de cabeça A marcação Do Babici Estamos nos 10 minutos Finais Depois pra conferir Também os acréscimos Um jogo intenso 3x3 Tudo igual Bubacar Passog Tirou da marcação Do Babici O cara ainda A marcação Do Babici Agora melhor Pro Babici Que sai jogando Pelo meio Pro It Os atletas Que entraram Há pouco tempo Mexeram Os dois técnicos Fizeram mudanças Stojkovic E o Sérvia toca a bola No meio campo Pra esse finalzinho De segundo tempo Eletrizante Tá 3x3 Tudo igual Milenkovic Abrindo da direita Marcação por baixo Do tolo A bola saiu É arremesso lateral Que favorece a Sérvia Hoje tem seleção brasileira Em campo Segunda rodada Brasil No seu segundo desafio Contra a Suíça Estamos mostrando agora A animação Do VAR Mostra O jogador Em condição Depois da bola longa Olha aí A Bubacar Recebeu do lado direito E aí fez o passe Puxou pro Moting De canhota Colocou a bola No fundo da rede Toda comemoração A Sérvia avança Pelo meio campo E abre na esquerda Bola colocada Pro Kostić O Mitrovic Tá lá dentro Bola pro Mitrovic Ela passa por todo mundo O Inculo Tava por ali O goleiro Tava ligado De novo Pra você Toda jogada Kostić Recebeu do lado esquerdo Especialidade dele É essa aí Cruzar a bola Lá pra dentro Collins Fine Tava atento Tentou interceptar A jogada Não conseguiu Eu não sei Se o Enculo Deixou pro goleiro Ou se ele viu Que o Mitrovic Não ia chegar na bola Na câmera lenta Parece mais fácil De entender Renata E essa vai ser A dificuldade Nesse finalzinho De jogo Pra Camarões Que defensivamente Tá desorganizado Deixando muito espaço Pra grandes jogadores Tecnicamente Que a Sérvia tem Comentários Análise Richarlison Zé Roberto Salve Espino Ela tá na nossa Central da Pito De olho na arbitragem Olha a torcedora Tá pedindo o quarto gol Todas as orações A torcida de Camarões Que tem aí no comando Rigobertson Zagueiro histórico Na seleção De Camarões A frente Ele que mudou Praticamente o cenário Do jogo Colocando o Abubacar Em campo E vem Mitrovic Parte pra cima Sérvia Jogador de Camarões Dá um carrinho E rouba a bola Lançamento na direita Bola aberta com o Bassog Tem um show pro Motim Lá na entrada da grande área Bassog Na disputa com o Babic Tá valendo tudo isso Ele não consegue Passar do Gruit A bola foi saindo É arremesso lateral Pra Camarões Três Camarões Três Camarões Três Sérvia Será que vai ser empate mesmo? Será que é um pontinho Pra cada lado? O torcedor ainda acredita Camarões e Sérvia Ainda não venceram Cruzamento lá Pra dentro da grande área Sobe mais alta A marcação E afasta o perigo E depois acabou furando Quase que se enrola Por ali Mitrovic Toquinho de cabeça Talic Dominou Colocou no chão Dois na marcação A falta em cima dele Cometida pelo Casteleto E já bateu rápido Pro Costit Invadiu a grande área Rola pro meio Quem chega pra bater Ninguém da Sérvia Quarenta minutos jogados No Aljanub Três Camarões Três Sérvia Que jogo, hein? É o Grupo G O grupo da seleção brasileira Que enfrenta a Suíça Hoje uma da tarde A transmissão Começa meio dia e meia E agora tentando Pelo lado direito Encarando a marcação Do Tolo Vai pintar o cruzamento Forte demais Lá pro outro lado Aproveita a sobra Aqui o Costit Mas não consegue dominar A bola sai lateral Torcedor agora tenso Nervoso A torcedora aí Apreensiva Vale o sonho De continuar Acreditando Na segunda fase No mata-mata Da Copa do Mundo Do Catar Brasil e Sérvia Que entraram Como favoritas Nesse grupo, né? Quando o sorteio é feito Todo mundo olha ali Ah, Brasil e Sérvia Mas sempre um grupo Muito difícil Disputado Diferente do que foi Em 2018 Quando a Suíça Tinha mais chances Do que a Sérvia Olha o Abubacá Vai pintar daí O chute Chuta de longe De fora da área E o goleiro defende Em dois tempos Abubacá tá jogando Muito Mitrovic Toca no meio A mesa número 15 Que entrou pra esse segundo tempo Tinha o Kostic aqui na esquerda Ele preferiu inverter o lado Colocar a bola lá na direita Chega pelo alto E o tolo Faz o corte de cabeça Milenkovic No meio com o Lukic Colocou pro Radonich Na verdade pro Buric Agora sim abrindo com o Kostic Marcação do Bassog Abubacá Serga arriscando pelo meio Bola na esquerda Com o Kostic Invadiu a grande área Ele deu o tapinho pro Mitrovic Mas a bola acabou indo direto Pro goleiro Richarlison Que reta final de jogo Jogo bom Jogo interessante A Serga consegue chegar Através desses espaços Principalmente na parte defensiva Que Camarões dá Porque também tá tentando gol É importante falar isso Agora Senhor Robert Song Com todo respeito É você que decide Quem é o seu time Quem você põe pra jogar Mas deixar esse Abubacá no banco Deve ter acontecido alguma coisa Muito certo Porque o que joga esse cara É absurdo Bola aberta aqui na direita Vem a Sérvia Pra pintar o cruzamento Lá pra dentro da grande área Tadis dominou De costas pro gol Mitrovic pra fora Ele rola pro lado O jogador da Sérvia Pega de primeira De pé direito De curva E a bola sai à esquerda Do goleiro Rente à trave De novo pra você Toda jogada pelo lado direito O cruzamento O Tadis dominou Girou Colocou pro Mitrovic Que pegou nela de primeira A bola foi saindo à esquerda Do goleiro Tá aí no detalhe A finalização do camisa número 9 Lembrando que amanhã Começam os jogos simultâneos Amanhã começa a terceira rodada Da fase de grupos Choupo Motim Abrindo lá do lado esquerdo Inquidu Choupo Motim Dinobu Inquidu 3x3 Grupo G O grupo da seleção brasileira Que enfrenta a Suíça Hoje 1h da tarde Meio dia e meia Começa a transmissão Amanhã meio dia Tem Holanda e Catar No mesmo horário Equador e Senegal E 4h da tarde Irã e Estados Unidos País de Gales E Inglaterra Bola longa lá na frente Das 14 finalizações Da Sérvia 7 foram do Mitrovic Metade delas Foram do camisa número 9 Mas apenas 2 delas Foram na direção do gol E uma foi gol Mitrovic colocou a bola No fundo da rede Ele que fez o terceiro gol Gente esse placar Tá 3x3 Mas Camarões abriu O placar 1x0 E a Sérvia já chegou A ficar 3x1 na frente Aí Camarões diminuiu 3x2 E chegou no gol do empate 3x3 Um jogão Que você vai acompanhando Nessa manhã de segunda-feira Aqui na Globo Daqui a pouquinho Tem mais Daqui a pouquinho Tem Coreia do Sul e Gana 15 para as 10 da manhã Com Gustavo Villani Meio de meia Galvão Bueno Vem chegando com Brasil e Suíça E 15 para as 4 da tarde Tem Portugal e Uruguai Com Luiz Roberto Olha a bola lá na direita Chega primeiro Tolo Ótimo jogo também Que vai fazendo Punhou o Tolo Tô sentindo ali A perna direita Gruit Máximovic Recebeu ali de costas Para o gol Girou Colocou para o Mitrovic Tentou por cima Do goleiro O goleiro Spalma e a bola Vai para a Ponta direita Impedimento marcado Impedimento marcado Já não valia mais nada Ó essa reta final A Sérvia está chegando Com mais perigo Agora Renata O setor defensivo De Camarões Você vê que Defende com 5 jogadores Ali Mas sempre dá Novamente a bola enfiada O jogador entra sozinho Toca por cima do goleiro Que espalma Não tem nenhuma organização Essa parte defensiva Na verdade a bola bate No rosto do goleiro É como a gente brinca Os caras marcam com o olho Aí não dá Tem que marcar mesmo Diminuir o espaço Desesperado Tachinho Que aflição Um minuto do acréscimo Já passou O Costit saiu Está ali no banco de reserva Saiu camisa 17 Então vamos lá Confirmando a substituição Correu mais de 10 quilômetros No jogo o Costit Ele que não jogou Contra a seleção brasileira O Durisic Entrou então Com a camisa número 21 Ativa aqui pelo lado esquerdo Desvio por baixo É arremesso lateral Tem pressa Já cobrado pelo Gruit Entrou aí o Durisic Arremesso lateral Já cobrado Colocou de novo no Durisic Fez a proteção A bola não saiu não Hein Collins Tentou ali na categoria Depois parece que sobrou Uma mão Do Talit no rosto Do Collins Falta para Camarões Pela lateral direita Olha o Rio Robertson Grupo G Está tenso Grupo G Está tenso Brasil está com 3 pontos Mesmo a pontuação da Suíça Se enfrentam hoje Uma da tarde A transmissão começa aqui na Globo Meio dia e meia E Camarões nesse momento Pontuando 1 Assim como a Sérvia Equipes que ainda não venceram Na competição Camarões enfrentam o Brasil Na terceira rodada E Sérvia e Suíça Fazem o último confronto Da fase de grupos Desse Grupo G Bola longa lá na esquerda Aguarda o tique da bola Acompanha Puxar-lhe a camisa Disputa boa Eita O jogador de Camarões Fica caído De um lado E o inquidu do outro Pintando o cartão amarelo Para o camisa Número 4 da Sérvia Entrada forte E acima do joelho Na disputa Mesmo que estava no chão Ele dá um carrinho Na hora que ele vai ser Tribulado com essa perna Nessa ação dele Muito forte nesse pisão E acerta a canela Do jogador De Camarões E depois ali A disputa por baixo Amarelou Para o camisa Número 4 Milenkovic Tem falta Para Camarões Faltando 2 minutos E meio Para acabar o jogo 3x3 Tudo igual Jogo mais intenso Desse Grupo G Até aqui Jogo mais equilibrado Obviamente É o único empate Até agora Camarões perdeu Para a Suíça Na estreia E a Sérvia perdeu Para o Brasil Também na primeira rodada Show que o Botinho Está lá dentro Abubacar também A torcedora da Sérvia Tensa Do outro lado Rezando ali O torcedor de Camarões A torcedora Imagens velhíssimas De Copa do Mundo Autoriza o árbitro Vem bola para a área Falta cobrada Para a direita Nas mãos do goleiro Goal a defesa Do Vanemilinkovic Sabit Já já vai acabar A partida No Aljanubi As duas equipes Acreditando E buscando a vitória Por enquanto Está 3x3 Arremesso lateral O Lukic deixa Olha o Hugo Bergson Meteu ali no meio Ela tentando acelerar O arremesso lateral Tadid Vai tentar o cruzamento Lá para o meio Dominou Bruic Arriscou O goleiro de Camarões Defende em dois tempos Meio dia e meia Galvão Bueno Está chegando Com Brasil e Suíça É outro grupo Outro jogo Do grupo G Amanhã Começam jogos Simultâneos É o Grupo A Entrando em campo Assim como o grupo B Isso já está bom Na segunda rodada Amanhã Então vai pegar fogo A Copa do Mundo Vamos começar A conhecer as equipes Que vão disputar O mata-mata A disputa ali A arbitragem está parando E marcando a falta Último minuto do jogo Já passamos dos cinco Já passamos dos cinco minutos Que o árbitro prometeu De acréscimo Dos cinco não É dos seis E já passamos dos cinco Faltando aí Poucos segundos Uma mais animada A outra mais concentrada Ali na oração Vem bola lá pra frente Tentou o chupo motinho E não conseguiu Afastou o perigo de cabeça A sobra ainda é Com o Camarões Buscando ataque Abriu do lado esquerdo Tem algumas opções Lá dentro da grande área Marcação da serve Se fecha Intercepta a jogada Incudo Tentou por ali O domínio Uma, duas vezes Na cola dele Ali um radonite Bola vem engorajando Lá pra dentro da grande área O desvio de cabeça E ela sobra com o Durit Só acompanhou ali E deixou pro Vânia Mininkovic Savic Já passamos dos seis Quando a fita Fim de papo no Aljanude Que jogo fizeram Camarões e Sérvia Jogo de momentos diferentes O tempo todo Cumprimento aí dos dois técnicos Vamos dar uma olhadinha Na classificação do Grupo G É o grupo da seleção brasileira Que entra em campo ainda hoje Vamos lá O Brasil venceu a primeira rodada Tem três Assim como a Suíça Também três pontinhos Camarões e Sérvia Dividiram pontos Um ponto pra cada lado Terceira e quarta posição Brasil e Suíça Então hoje Três e meia da tarde E aí na terceira rodada Teremos Brasil e Camarões Suíça e Sérvia Já já O Bom Dia Brasil Chegando por aqui Mais tarde Quinze pras dez da manhã Tem Coreia do Sul e Gana A gente já confere aí As equipes No estádio da educação A gente vai ficando por aqui Obrigada pela primeira Jogadores de Gana Dançam, cantam e tocam instrumentos Um menino e uma menina Assistem a uma partida de futebol No deserto Na comemoração de um gol O menino joga um chale branco Pro alto O chale Tem florais vermelhos E passeia por todos os estados Da Copa Imagens da Copa Pelé comemora um gol Maradona conduz a bola Dois jogadores erguem a taça Da Copa do Mundo As bandeiras de todas as seleções Flutuam no céu O chale rodeia a taça Da Copa do Mundo O menino e a menina Agora estão no estádio E torcem O chale sobe E forma o número oito FIFA World Cup Qatar 2022 EU Deine V EU 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 EU